Eu tô sem som. Vai começar, né? Aquele um, dois, cinco, quatro... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São cinquenta aí? Cinquenta e pouco. Mas, pela verdade, elas estão fazendo. A gente tá ficando em torno de trinta e pouco assistindo. Tá, eu mandei uma mensagem hoje no e-mail. Que eles apareçam lá. Tive aquela professora chata, né? Gente, não esquece, não. A gente tem aula. Eu tinha que ter escrito no e-mail que eu ia sortear alguma coisa, né? Alguma coisa, uma garrafa de vinho, né? Que eu acho que ia aparecer todo mundo. Pois é. Ainda pode ser possível. Ainda pode ser possível. Não vai ser um pelo, um tubinho de mata-chão, uma coisa assim. Não sei se vai ser só mais porção. Tipo, um galho. Galho ou o tevinho ainda, né? Sacanagem. É brincadeira. Em que caso tem as coisas boas. Dá pra dar um... Fazer o sorteio. Vai que os alunos, né? E se empolgam, né? É um sangue de boa, isso aí? É um sangue de... Sangue de... Sangue de boa, né? É uma bebida. Eu não bebo, gente. Então, eu não sei. Mas sangue de boa naquela bebida, não é? É vinho mesmo? Suco de uva? É uma das duas coisas. É um negócio tentado pelo mal. Pelo mal. Pra as pessoas... Pra deixar as meninas... Pegarem o lado negro da força. Da força. Isso não é uma coisa bacana. É aquele que você toma hoje e amanhã. Se você sobreviver. Pois é, se você sobreviver, amanhã você não vive. Mas, outro dia, você só consegue sobreviver no terceiro dia. Às vezes, estagiária gosta de um tal de jurupinga. Eu posso sortear um jurupinga. Deve ser gostoso, né? O meu pessoal que fez. Pois é, Gabriel. Uma mistura aleatória. Exatamente. Não é vinho. É, mas é uma brincadeira. Isso pode ser uma boa ideia. Eu tenho que olhar lá a carta de vinho ali pra dar um lado o que tem. Mas a gente pode pensar, né? Na dinâmica. Né? Aham. É, tem que oferecer alguma... Vamos oferecer alguma coisa pra estimular. Vou oferecer um... Olha, eu mando até pro Piauí, hein? Ó. Tem gente que tem gente pro Piauí. Aí deve ter gente de tudo em qualquer lugar, hein? Tá podendo, hein? A gente bota... Mas o Sedex tá chegando, gente. O Sedex tá aí pra isso. Vamos lá. Já são 1h32. Então, a gente vai conversar porque a gente dá valor a quem chega cedo. É assim que funciona. Vamos começar aqui. Eu vou começar a compartilhar a tela. Vou me apresentar. Mas, boa tarde a todo mundo, a todos. Deixa eu ver aqui. Aqui, como tem muitas telas... Deixa eu só tirar essa aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Agora sim. Deixa eu ver se vai ampliar. Tá ampliada? Tá ampliada agora, né? Agora tá. Agora tá. É que tem um pequeno atraso. Ah, tá. Vou tentar me localizar aqui e me ajeitar. É porque, como é muitas telas que eu tô trabalhando, aí fica mais... Tem que separar. Boa tarde a todos. Meu nome é Lia Coelho. Eu sou assessora de prospecção e transferência de tecnologia dentro do NIT Rio. Eu vou falar um pouco hoje na parte teórica, um pouco prática e também hoje eu tô com o meu colega, o Gabriel Fidalgo e ele também vai falar um pouco sobre ele logo no início, mas eu vou me apresentar aqui. Ontem eu falei um pouco sobre mim, mas essa é a minha função dentro do NIT Rio, tô dentro do CBPF desde 2017, onde eu fui acolhida pelo CBPF. Eu agradeço muito o CBPF por isso, porque como eu não tinha orientadora, o CBPF me acolheu institucionalmente e eu fiquei lá dentro com o pessoal de microscopia, que é a minha área. Foi muito bom, foi muito legal e dali eu comecei a conhecer mais dentro da ciência e fui trazendo o que eu tinha de bom, o que eu fui aprendendo dentro da minha universidade, dentro da minha vivência, do meu mestrado, do meu doutorado, para dentro do meu grupo de pesquisa. E depois eu conheci o NIT e aí submeti ali um projeto para o NIT. Hoje eu sou seu da SciGrow, a SciGrow é uma startup de base tecnológica que tem a função de conectar a ciência, então a gente acabou de ganhar em 2021 agora o prêmio Shell, de iniciativa jovem, e também somos selados pela Shell. Isso é muito legal que vem de tudo, tudo que a gente vai falar aqui hoje, tudo que eu vou explicar para vocês hoje, vem tudo dessa vivência que eu tive dentro da minha academia, dentro da graduação, dentro da parte empresarial, o que eu vivi, o que eu aprendi, todas as coisas que eu fui ali tentando usar. E eu vou ensinar para vocês uma ferramenta, que é o Trello. Eu vou pedir para o Gabriel abrir a câmera e se apresentar, que aí depois eu vou continuar a falar um pouco, a gente vai começar a aula mesmo, tá bom? Boa tarde, vou para abrir a câmera, está conseguindo me ver? Não está aparecendo não? Tá? Ah, ok. Então pessoal, boa tarde, eu sou o Gabriel Fidalgo, eu sou assessor de prospecção tecnológica do NIT Rio, a gente faz uma equipe, um grupo de trabalho de prospecção, eu, a Lia e os demais integrantes do NIT Rio, e eu sou pesquisador também, né? E uma novidade que eu entrei no NIT, né? Porque eu sou físico e, de certa forma, isso funciona muito bem, né? Ajuda, porque o CDPF é uma instituição de excelência no ensino de física, né? Na pesquisa na área de física, e ter também um físico no grupo, né? Faz com que a gente tenha visões também da área científica junto com os demais, né? E eu nunca pensei em parar nessa parte de prospecção tecnológica, trabalhar na parte de inovação, fiz meu mestrado, doutorado na área de engenharia nuclear, trabalho com física aplicada, e continuo pesquisando até hoje, né? E aí eu fui parar no NIT, né? Entrei ano passado no NIT, e eu nunca imaginei que um físico tivesse também, pudesse, né? Na verdade, trabalhar nessa área. Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que isso é focado pra determinados tipos de formações, né? Não tinha ideia do que era possível, né? E aí me chamou a atenção, quando eu vi o estado do CDPF, me chamou a atenção. E aí já tô, vou fazer já um ano aí nessa equipe. E eu sei que aqui no curso tem muita gente que tá cursando física, né? Ou coisa do tipo. E muitas vezes eu, pelo menos, me perguntava, né? O que é que eu vou fazer? Eu enxergava muito bem a questão da pesquisa, né? De pra onde eu ia seguir. E mais uma porta se abriu. Então, não fiquem limitados na questão de, por exemplo, físico tem muita essa questão de vou dar aula. Vou dar aula, vou fazer pesquisa. Tem coisa além, tá? Essa parte de inovação, perfeição tecnológica em geral, né? E outros ramos associados a isso, abrem portas muito interessantes que aumentam, assim, conhecimento de uma forma absurda. E você passa a ver a pesquisa com outros olhos, né? Uma coisa que é comum no meio acadêmico, a gente pensar sempre na questão de publicação de artigo, né? Então, é sempre aquela publicação, publicação que eu acho que faz parte, né? Como eu falei, eu continuo fazendo pesquisa até hoje. Mas abre os olhos também pra questão do empreendedorismo. Como você, até a maneira de você fazer pesquisa, como você vai mostrar ela, isso é muito importante. Abre portas realmente muito boas, tá? Só uma dica aí, porque eu sei que tem muito aluno da física, então, não custa nada deixar esse aviso também, tá? Mas aí a Lia Wint vai apresentar uma ferramenta Trello. A Lia já é super especialista no Trello. Acho até que ela já deve ser amiga do pessoal do Trello. Então, eu tô esperando ser patrocinada por eles. Ainda não. Mas já dou aula pra Google, que foi a aula mais difícil de dar, mas eu dei pro pessoal deles, dei pro pessoal da Petrobras e também o Sistema S. Normalmente, eu também dou. O que eu mais dou é pro Sistema S, em geral. Mas é pra gestão de equipes em geral e projetos individuais. É um pouco do que a gente vai dar aqui, mas é focado, deles é focado em entrega de produtos e de outras formas de ensino. Aqui de vocês é pra ciência. Então, a gente vai mudar um pouco o nome e as palavras, mas vocês vão ver que, em tudo que vocês viram em gestão, ou alguém vê alguma coisa em relação a isso, eu vou mudar todas as palavras, mas na parte de gestão a gente vai dar um nome diferente pra que a gente possa conversar a mesma palavra, a mesma língua. Então, acho que isso é importante. Eu vou falar como uma cientista e a gente vai usar o linguajar dos cientistas, pra que vocês possam entender como gerenciar o projeto de vocês. Não é isso? Eu vou fazer uma pergunta inicial a vocês. Vocês escrevam lá no chat. Eu não sei se aparece pra mim aqui o chat, mas, Gabriel, fica de olho. Eu queria saber se vocês receberam o e-mail que eu mandei hoje de manhã. E vocês já fizeram o Trello, já se cadastraram na plataforma Trello, é trello.com. Gente, é gratuita. Eu vou ensinar que vocês vão adorar. Quando vocês vão usando, vocês vão ver que é apaixonante e tem uma hora que você não larga mais. Depois que você não largar mais, você só vai querer isso e vai ficar ensinando pros outros e vai todo mundo. Eu fui, na verdade, só a sementinha. Me ensinaram e daí pra frente eu fui ensinando pra todo mundo. Então, eu acho que é importante. Vou ensinar ferramentas novas. Pode ser que o Gabriel ainda não tenha visto, mas tem umas ferramentas novas que eu fiquei assim. E cada dia tem mais, porque agora a gente pode produzir conteúdo pro Trello de forma de plugin, né? Como se fosse programação. A gente pode programar junto com eles. A maioria tá dizendo que não recebeu o e-mail. Então, eu mandei o e-mail lá pelo negócio que a gente tem acesso como professor, dentro da plataforma. Então, eu achei que lá fosse... Eles estão pedindo pra botar na página da escola. Eu acho que eu vou... Foi lá que eu botei. Também na sua página? Ficou lá onde é que eu consigo mandar e-mail pra todo mundo. Eu acho os alunos e mandam o e-mail. Foi lá que eu coloquei. E aí, mandei o e-mail e ele foi. Diz que foi enviado o e-mail pra todo mundo. É. Mas não tem problema. Não tem problema. Vamos fazer assim. É, então... Mas não tem problema. Vamos fazer assim. É fácil. É só vocês entrarem no Google. Pode ser pelo celular. Vocês podem baixar no aplicativo. Tem pra iOS também. Não se preocupem, quem tem iOS. E vocês vão baixar o Trello. É super rápido abrir conta. Você já com a conta... Quem tem conta no Google já abre automaticamente direto. Já escolhe o e-mail que vocês querem pra gente poder trabalhar junto. Eu vou dar uma teoria aqui. Então, vocês vão ter tempo pra isso. Vocês podem tanto baixar ou no computador. Não precisa baixar, desculpa. Ou botar o app no celular. Baixar. Ou abrir diretamente no Trello e abrir uma conta. Tá bom? Mas lá pra frente eu vou falar novamente e a gente pode abrir aqui junto uma conta. Eu vou explicar pra vocês passo a passo como tudo se faz. Tá bom? Então, não se preocupem. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida vocês podem interromper. Mas inicialmente aqui eu vou dar uma parte mais teórica pra que vocês possam ter depois mais... Não é teoria da prática, tá? É uma parte teórica mesmo de como vocês vão gerenciar esses projetos de inovação. Tá bom? Então, vamos lá? Então, eu amo esse abacaxi e amo essa cor. Porque essa cor assim na tela acorda todo mundo, né? Não tem como dormir com essa cor, né? Se eu botasse uma cor aí preta vocês vão tudo dormir. Então, não quero ninguém dormindo na minha aula porque eu não tô de pijama. Parece, mas eu não estou de pijama. Até gostaria... É porque eles vão trabalhar hoje, né? Bom, a gente vai fazer prática hoje valendo uma garrafa. Vamos trabalhar hoje. Eu vou mandar uma caixa de bobão, uma garrafa de vinho, eu vou pensar o que eu vou mandar pra vocês. Então, assim, eu vou fazer um sorteio, mas pra quem mandar a prática lá, eu vou explicar. Aí já dá aquela motivação, né, Gabriel? Aquela motivação, essa é forte agora. Então, preparem-se, hein? Vamos falar, então, sobre organização de projetos de P&D pra inovar, ou P&I também poderia ser isso. A gente vai falar um pouco do que é essa organização de projetos, o que é organizar um projeto, o que é esse nome. Muita gente fala de gestão de projeto. Tem vários nomes na administração, mas a gente vai falar aqui na academia como organização de projetos, como é que eu organizo o meu projeto. E o meu projeto pode ser qualquer projeto, tá? A gente vai ver mais na frente, mas... A gente vai falar um pouquinho da história dessa parte de gestão, de organização, como foram os grandes projetos. Então, aqui dá pra gente ver que é a muralha da China. Ela demorou mil e... Mais mil e 500, quase 2 mil anos pra poder ser construída. E aí, se a gente parar pra pensar, a gente vai analisar qual é o trabalho que isso deu, como foi feito pra conseguir essas pedras, a parte de... Como foi a logística de trazer isso? Olha onde é que isso está. Então, assim, quem que organizou? Como é que foi organizado os trabalhadores? Como é que foi organizado a parte de alimentação deles nesses locais? Como é que isso... Como é que foi construído? Como é que toda a logística disso envolve uma gestão de um projeto? A gente precisa pensar tudo isso. Então, já há muito tempo atrás, acho que 2 mil antes de... 200 anos antes de Cristo, que foi construída, né? Teve uma faixa, né? Então, ela ficou mais... Quase 2 mil anos, né? 1.500 e alguma coisa. Acho que 2 mil anos sendo construída. Imagina o tamanho desse projeto num tempo de 2 mil anos sendo produzido. sendo construída para chegar... Que, na verdade, eles não terminaram, né? Para chegar numa certa construção que tem 21 mil quilômetros. É muita coisa. Envolveram nessa gestão toda 2 milhões de trabalhadores dentro desses 2 mil anos. Aí você para para pensar, pô, tem um projeto que só tem eu e mais o meu professor, meu orientador. Se o cara gerir um negócio de 2 milhões de pessoas nesses anos todos, eu sou capaz. Então, vamos ver como é que eles fizeram e como é que a gente faz hoje no mundo moderno, né? Na gestão. Outra grande construção que eu sou apaixonada, que é as construções do Egito e do Vale dos Reis, são as pirâmides do Egito. Não somente pela arquitetura, mas por toda a logística que teve também nisso. Toda a gestão de tentar fazer, de construir uma coisa dessa, o tamanho disso para a época. Se eu for falar para um construtor ou outro construir isso, ele vai demorar mais tempo do que eles construíram. E a gente para para pensar como que foi feita essa gestão. Logicamente, envolveram muitos escravos nessa produção. Então, realmente, muitos trabalhadores envolvidos. É um custo realmente bastante alto, né? Mas como chegaram com essas pedras lá? Como é que as pedras chegaram lá? Como é que elas foram cortadas? Quem foi cortado? Quem gerenciava o cara que cuidava dos escravos? Quem gerenciava a quem estava superior? Como é que eu precisava de um equipamento para fazer, sei lá, uma catapulta, alguma coisa? Não sei o que eles usaram ali. Eu tinha que raciocinar quem eram os responsáveis. Então, assim, uma pessoa não é conseguir gerir todas. Então, uma pessoa geria outras que outras geriam outras e geriam e elas geriam seus projetos. Então, foram vários projetinhos para chegar num objetivo grande que é construir a tumba desse faraó, tá bom? Então, o Kelps, né? Que tem um nome em egípcio antigo, mas a tradução para a nossa língua é Kelps, né? Então, ele tinha já na construção dessa pirâmide 40 anos. Então, os engenheiros pensaram assim, pô, ele só tem um prazo de 10 anos ali, porque ele pode morrer. A vida útil, na verdade, ele estava na vida útil dele, ele estava no topo para aquela época, mas ele podia morrer ali em 10 anos. Então, precisava a tumba dele estar pronta. E isso foi feito em tempo recorde. E eles conseguiram construir, tá bom? Tem as outras pirâmides e outras construções também do Egito, mas você pensa na organização de construir esse objetivo final que era um projeto desse tamanho. E aí, se a gente for parar para pensar, o escopo disso, havia toda a parte de preparação, terraplenagem, a construção, a criação do portal lá, as águas que iam chegar lá, como é que ia ser a operação da pedreira que ia fazer implodir as pedras e depois como é que elas iam ser cortadas, todo esse escopo do projeto. O tempo, como eu falei, a qualidade desse material, os recursos humanos, a quantidade de trabalhadores, como é que eu ia me comunicar com eles, qual era o risco disso tudo e também a aquisição de fornecedores, materiais, água, alimentação, como é que ia gerir tudo isso. E aí, quando a gente para para pensar nisso, deu um trabalhão, né? E aí, depois, passou o século XIX, aí entramos no século XX. No século XIX, também algumas coisas evoluíram com a construção de estradas, mas veio esse carinha aí, que muita gente conhece como gráfico de Gantt. o Gantt, o Henry Gantt, no século XX, ele desenvolveu isso daqui, que tem no Trello também. Vocês podem usar, quando vocês começam a trabalhar muito com o Trello, esse é o Trello Business ou o Enterprise, tem essa função, ou você compra um plugin, ou usa um plugin de um outro fornecedor que tem internamente dentro do Trello, eu vou explicar isso. mas o que era o gráfico Gantt? Ele consegue listar atividades e colocar prazo para elas e dar a uma pessoa ou uma função. Hoje, ficou tudo muito mais automático. Antigamente, a gente fazia no Excel, também é possível fazer isso no Excel, mas hoje tem essas interfaces mais coloridas, mais amigáveis para a gente. E eu consigo saber quando o meu projeto começa e quando o meu projeto termina. Quando ele está terminando, se a pessoa está entregando as coisas, das suas metas e se ele vai dar tempo de entregar e se ele não conseguiu entregar e o que eu posso tomar de decisão, que a gente chama na administração de uma decisão, eu prefiro o sprint, então, uma decisão rápida de cinco dias para que aquele problema seja resolvido. Então, o gráfico Gantt foi desenvolvido e até hoje é utilizado, eu também utilizo dependendo do tipo de projeto, principalmente para organizar equipes grandes, isso aqui facilita mais. só que para fazer qualquer coisa que a gente queira fazer, que a gente queira usar um projeto, alguma coisa, fazer um projeto, a gente precisa ter um negócio chamado coragem, não tem como fazer as coisas sem isso daqui, sem você sair desse meiozinho, desse lugar onde todos estão e pular lá para esse abismo onde ninguém sabe, onde tem nada, ninguém sabe o que tem lá do outro lado. Quando a gente fala da palavra inovar, então, o Marcelo lá no primeiro dia de aula definiu inovar de forma complexa. Ontem, a Patrícia Apicielo definiu inovar e eu vou definir inovar numa coisa, é sair desse aquário aí onde todos estão e ir para um lugar onde ninguém está. Inovar é andar na corda bamba, é sair daquele lugar onde todo mundo está e pular nesse abismo. Isso é inovar. Dificilmente você inova fazendo o mesmo, nunca vai acontecer, você vai ter que sempre fazer algo diferente e isso envolve risco, um risco enorme. Só que lá, para para pensar, dentro desse aquário aí cheio de peixinho que vocês estão vendo, eu tenho vários peixinhos. Se eu jogar uma comida ali, a concorrência é severa. Se eu pular para o aquário do lado e o cara botar a comidinha, a concorrência é menor. Então, pensem no lado bom. É muito melhor eu pular nesse lago aí, nesse aquário vazio, porque a concorrência é menor. Então, onde tem risco, a concorrência é menor. Então, nunca pense que você vai estar sempre em risco, que é muito difícil. Senão, você não faz nada. Não tem como, não faz se você estiver com medo. O medo é natural, mas se você não der aquele passo, dói, dá aquele passinho, dói, mas você precisa daquela coragenzinha para que você possa pular. E aí, depois que você pular, vou contar uma outra historinha. Que não adianta só pular, que depois que você pula, você quer voltar correndo. Isso acontece com várias coisas da nossa vida. Mas, uma vez, um cara me contou uma história sobre um lenhador. Vocês conhecem essa história do lenhador? E o lenhador, ele tinha uma família, grande lá, estava num local muito frio, normalmente, quem busca lenha precisa aquecer a família. E não tinha como. Ou ele ia pegar lenha, ou a família dele ia morrer de frio, de fome, porque ele precisa esquentar o forno. E aí, ele ia numa árvore, na floresta, pegava o seu machado, amolava o seu machado, ia lá na floresta e cortava um pedaço da árvore, pegava, voltava para casa e trazia lenha. Isso ele fazia sempre, toda lá, às 5, 6 horas da manhã. Sempre. Tinha aquele horário para fazer aquilo. Aí, no dia seguinte, ele fazia a mesma coisa. Aí, ele voltava ali, amolava a ferramenta dele, ia lá no meio da floresta, cortava aquela árvore, e aí, coletava lenha, voltava para casa, aquecia a família. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, ou 5 horas, ele fazia a mesma coisa. Ele ia lá na floresta de novo, com a ferramenta amolada, ele cortava a mesma árvore, e ele voltava para casa, aquecia a família. Então, assim, moral da história disso, é que se você, primeiro, você precisa ter a coragem, que eu falei lá do peixinho de pular. e a segunda coisa é ter um negócio chamado que é constância, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, é saber o que você quer, que porta que você quer abrir, aonde você quer chegar. Você precisa ter claro isso na sua mente. Pode ser que vocês, tem gente aqui que é muito nova até, e aí você pode dizer, eu só consigo, só vou conseguir saber, eu não sei quando que eu vou conseguir saber o que eu quero da minha vida. E, gente, para vocês terem noção, eu fiz uma graduação, que é a graduação exotecnia, e eu fiz graduação, mestrado e doutorado na mesma área. Só que quando eu comecei a empreender, eu vi que eu nasci para empreender, eu gostava daquilo, eu adorava ensinar. Então, eu falei, cara, eu sou boa de gerir, boa de empreender, eu gosto disso. Então, assim, eu vi que esse era o meu lado. Então, depois de muito tempo, eu tenho 35 anos, depois de 35 anos, eu falei, cara, 35 anos, agora que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não quero lá, ficar lá no meio do páscoa com as vacas, com os carros, não quero, eu acho lindo, gosto, mas isso me apaixona. Então, assim, você demora, às vezes, para escolher essa porta, mas você precisa ter claro quem você quer ser, o que você quer ser. Isso eu nunca deixei de estar claro. Eu queria sempre estar, que a gente chama, sair da plateia, sempre com uma pessoa que nunca gostou muito de ficar nos bastidores. Só quando eu era muito nova. Depois, quando eu fui para a universidade, eu queria estar na plateia. Na plateia não, tipo, no palco. Eu queria estar visualmente, é possível, para que todo mundo estivesse vendo o que eu estava produzindo, trabalhando, sempre gostei disso. Então, eu sabia qual era o meu propósito, sabia qual era a porta que eu ia abrir. Então, assim, vocês precisam ter claro a porta que vocês queriam abrir. Qual é a porta de vida que vocês queriam abrir? Porque muita gente chega para mim e diz, ah, ali, isso aqui, você vendeu seu projeto ilegal, ganhou um dinheiro. Quero ser igual você, quero fazer um software ilegal, quero ficar milionário. Tá? Isso é o objetivo de vida. Agora, a gente vai entender quando a gente gerencia um projeto, que a gente precisa ter objetivos e metas claras. Mas, objetivo de vida é outra coisa, é onde eu vou abrir essa porta. Qual é a porta que eu quero abrir? Tá? Então, isso, precisa lá ter a coragem, precisa saber o que quer. Só que não adianta nada se eu não tenho isso aqui, ó, ferramentas. E é isso que eu vou ensinar vocês hoje. Eu vou ensinar vocês a ter ferramentas. Porque não adianta nada. Você, ah, é lindo falar isso, que faz o projeto, não sei o que. Ah, mas eu faço como? Como é que eu começo? O maior problema das pessoas é que elas não sabem por onde começar. O cientista fica perdido, a pessoa, meus alunos, eu tenho alunos de ensino médio, eles ficam super perdidos, eles não sabem por onde começar. Então, a primeira ferramenta que eu ensino é usar o trelo. Porque uma pessoa desorganizada, as coisas... Só me desculpa com os cachorrinhos em casa. Então, assim, vocês têm que ser extremamente organizados no sentido de que vocês sabem exatamente como o projeto caminha, como é que ele anda. E para isso, a gente precisa de ferramentas. Vocês lembram lá do lenhador? Que ele cortava a árvore e ele sempre usava uma ferramenta e ele amolava lá o machado dele? Então, ele tinha uma ferramenta. Então, toda vez, que ele chegava lá, ele ia toda vez na mesma... Acordava lá às 5 horas da manhã, ele ia na mesma árvore, com a mesma ferramenta, amolada. Então, ele tinha uma ferramenta amolada, cortava a árvore e levava para a sua família. O levar para a família era o propósito. Cortar a árvore com aquela ferramenta ali, ter aquela ferramenta amolada, era a sua ferramenta de trabalho ali. Então, é a mesma coisa que eu vou ensinar. o Trello será a ferramenta de vocês. E fazer isso sempre é um negócio que a gente chama foco. Vocês precisam focar. Ele focava sempre na mesma árvore e ele sempre tirava dali a lenha para a família dele. Então, vocês precisam ter foco. Porque o que acontece? Quando você está perdido e não tem organização, você simplesmente... O projeto se perde. Você começa um mestrado, um doutorado, aí a gente fala assim, fiz tanta análise, fiz umas 30 análises, e eu não sei nem como é que eu começo a escrever a dissertação, minha tese, o TCC, e aí vocês ficam perdidos. Então, quando vocês conseguem organizar o projeto de vocês, por mais que inicialmente dê um pouco de trabalho, vocês vão ver que no final vai fazer uma grande diferença. Vocês vão ter foco, vocês vão ter... Vocês já sabem qual é o objetivo de vocês, por exemplo, entregar a tese, a dissertação, o TCC, ou um trabalho para o edital, abrem um edital, a IFNEP, FAPERG, FAPESP, alguma coisa vocês abrem lá, PIP, PIT, e aí vocês foquem naquilo e vocês vão organizar o projeto de vocês. E aí, só que para fazer tudo isso, ter foco, começar as coisas, eu preciso ter um negócio chamado constância. Vocês lembram que o lenhador ia sempre, toda vez, cinco horas da manhã na mesma lenha? E na mesma árvore, pegava a lenha, levava para a família? Isso é constância. Não tem como ter, disciplina, se você não tiver constância. Você precisa ter, para você fixar qualquer coisa no cérebro de vocês, vocês precisam, não tem como, é impossível do ser humano, até os animais, quando a gente adestra um cachorro, é a mesma coisa, você repete sempre o mesmo comando, nunca dê comandos aleatórios porque ele fica perdido, é a mesma coisa para o ser humano, você precisa fazer sempre a mesma coisa para que você entre em um ciclo de constância, ou seja, você começa a ficar disciplinado. Isso é importante para o ser humano porque ele começa a se apaixonar por aquilo, mas para ter constância, você precisa de um negócio chamado isso aqui, conseguir. O cérebro humano, ele pode ter, tem um propósito maneiro, legal, eu sei onde eu quero chegar. eu tenho inteligência, eu tenho foco e eu tenho uma constância, mas eu não estou conseguindo realizar. O que acontece com o nosso cérebro? Ele simplesmente diz para você, não está dando certo, larga isso aí, vai fazer outra coisa e você começa a largar. Então, assim, se você não conseguir, se você não alcançar o objetivo, o seu cérebro entende que aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está fazendo frequentemente, não tem recompensa. O cérebro precisa de recompensa. E a recompensa para o cérebro do cientista ou quando você organiza um projeto é você atingir metas. Se eu faço metas extremamente exorbitantes, aí eu não consigo, eu sei que, por exemplo, eu tenho uma semana para entregar uma meta que humanamente não seria possível para eu entregar. Em uma semana, teria que ter meses. E eu faço, eu cobro isso demais, eu acabo não entregando. quando eu não entrego, eu me frustro. Quando eu me frustro, eu não consigo. Quando eu não consigo, eu não tenho constância. Isso é extremamente importante. A gente tem que entender como ser humano que da mesma forma que eu adestro um cachorro. A comparação, gente, é só a nível de comando, na verdade, de como é que o cérebro humano se comporta a nível simples. Existem muitas coisas complexas no cérebro do ser humano que podem influenciar. mas se eu parar para pensar numa analogia de um animal de forma simples de adestrar, eu falaria o quê? Eu estou sempre dando aquele biscoitinho ou às vezes para um cachorro pode ser um brinquedo, às vezes pode ser só o clique do aparelhinho que ele tem para adestrar e ele simplesmente reconhece que toda vez que ele fizer certo ou fizer o comando ou ele ouvir aquela mesma entonação, ele simplesmente acha que está certo, continua, porque ele ganhou recompensa. ele ganhou um biscoitinho, ele ganhou uma recompensa. É a mesma coisa o ser humano. Se eu não atingir a minha meta, eu não tenho recompensa e o cérebro não continua. Então, dentro de toda a gestão que eu tenho de projeto, a gente precisa entender que vocês precisam ter todos esses passos, vocês precisam simplesmente, não simplesmente ter um deles, vocês precisam ter todos eles. Se a gente não tem foco, eu não consigo ter constância e se eu também não tiver um propósito inicialmente, o que eu vou querer ser, o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo? Isso não está claro para mim, isso eu não tenho o conseguir e o cérebro não fixa aquela, você não fica disciplinado, tá? Então, muita gente fala aí, ah, começo uma dieta e não consigo concluir. Não tem disciplina, por que que não tem disciplina? Falar que não tem disciplina molha, dar aqui um monte de aula de motivação, ficar, e se assistir uma minha aula hoje, amanhã se assistir uma aula de motivação do cara, do plano de tamanho, não adianta nada, você não continua, você precisa achar a sua meta e você precisa concluir ela como conseguir, e você precisa recompensar o seu cérebro. Tranquilo? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo, não tem problema, tá bom? Então, lembra lá do lenhador? Que ele tinha que conseguir a lenha para a família, então quando ele conseguia e aquecia a família, todo dia, 5 horas da manhã, ele estava lá coletando mais, então todo dia ele estava molhando a ferramenta dele, então jamais esqueçam dessa historinha, porque isso sempre vai caminhar na vida de vocês, em tudo que vocês fizerem como ser humano, então assim, jamais deixem de ter propósito na vida de vocês, tá bom? Então o que eu vou fazer hoje com vocês é isso aqui, nós temos dois lados do cérebro, um extremamente criativo e um outro extremamente analítico, matemático, racional, só que eles não conversam, eles precisam conversar, quando eu ensinar, por exemplo, podem ensinar para vocês, a gente pode fazer um trelo aqui no papel com lápis e um papel branco, não vai fixar tanto como a gente vai fazer no trelo, o trelo tem uma função de cores, as cores, as ferramentas, o uso das coisas, vocês vão ver que isso atrai mais vocês do que simplesmente rascunhar num papel com um lápis preto e branco, só clicar em preto e branco, então a gente tem que entender que eu preciso fazer esses dois lados conversarem, exercitar os dois lados do cérebro, isso é muito importante, por exemplo, para dar uma dica para vocês, toda vez que vocês forem fazer qualquer coisa na vida de vocês, e for uma coisa simples, por exemplo, escrever é mais complexo, mas por exemplo, eu vou abrir a minha porta de casa com a chave, troca de mão, abre com a esquerda, que você vai estimular o lado direito, abre com a direita, estimula o lado esquerdo, então sempre use mãos, use os pés para fazer coisas de atividades que vocês não têm costume, não precisa se tornarem um abdestro, não precisa, mas vocês precisam fazer coisas que façam com que os dois lados conversem, eles sejam estimulados da mesma forma. Uma outra forma de fazer a parte mais criativa, eu estava até falando com o Lourival aqui, que o Lourival falou que é músico, então é tocar um instrumento, mesmo que seja muito ruim, de uma forma muito ruim, mas tenta alguma coisa, sei lá, pinta, faça alguma coisa que necessita da sua criatividade, até jogar futebol, ser criativo quando se joga futebol também é importante, não é somente o corpo, existe o outro lado criativo do lado de se fazer um esporte, então assim, vocês precisam trabalhar esses dois lados, eu vou ensinar isso a vocês usando o Trello, vamos fazer os dois lados do cérebro conversar, então a gente vai começar agora uma fase da aula que é sobre organizar os projetos, tá bom? Eu estou muito rápido, não, né? Estou tranquilo, está ótimo, vou beber uma água aqui porque senão eu estou agarelo. todo mundo já baixou aí o Trello, já abriu no app ou abriu a sua conta lá? Tem o link aí para o chat, tá? No site do Trello, caso alguém queira entrar, e aí pelo site também tudo no bate-papo, até dá para baixar no celular mesmo. Mas está tranquilo, não está rápido, não estou rápida não, porque às vezes eu falo muito rápido, mas está tranquilo. Não fiquem tímidos, que eu não vejo vocês, eu sinto uma falta do calor humano, não tem. Eles ficam quietinhos e a gente não vê. É, assim, vocês se manifestem, façam uma manifestação, tipo assim, uma alma penada, alguma coisa lá no chat. Eu quero sentir que tem seres aqui, entendeu? Que tem uma alma aí, eu não estou vendo, mas alguém está vendo. Eu estou colocando que está ok, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Se tiver dúvida, a gente vai, vai tranquilo. pergunta aí para eles, se todo mundo já baixou aí o trelo, se precisar tirar dúvida, vocês podem perguntar no chat que o Gabriel vai me ajudando aí durante, tá? Então, a gente vai entrar na parte de organização do projeto. A primeira coisa que eu vou organizar um projeto é idealizar um projeto. Se eu falo assim, ah, eu vou me submeter a um edital, por exemplo, sou um pesquisador, eu não sei se a gente tem pesquisador aqui já de carreiras, e assim, ele fala assim, não, tem um projeto aí que eu quero, eu quero idealizar um projeto com uma equipe, que eu quero montar um grupo de pesquisa especificamente com uma coisa. Então, assim, você precisa idealizar, isso precisa da sua mente. Você pode até escrever num pedaço de papel, não tem problema, escreva num pedaço de papel. Até meu papel é colorido, tá vendo? Nada é branco. Isso aqui, a gente fica acordada, né? Tipo isso. idealiza esse projeto na mente de vocês e a primeira coisa para que a gente possa idealizar esse projeto é isso aqui. Lembra de traçar metas? Vocês precisam traçar metas. Ah, isso é mole, pô. Não, isso é muito difícil falar, é fácil. A gente agora fazer é outra coisa. Quando eu boto os alunos com um pedaço de papel ou com trelo, comece a traçar as metas, não estou falando só as atiradas, as metas do seu projeto. eles começam e falam assim, fazer referência à bibliográfica. Dois. E agora? Sei lá. Três, também não lembro. É assim, então, assim, vocês têm que sentar, é o tempo que vocês vão gastar para isso. E aí eu vou explicar, vou contar uma outra história aí, que eu sou uma pessoa ótima de contar a história, adoro contar a história. E aí, é engraçado, tem um peixe com uma frigideira bem na tela. Mas eu vou contar uma outra história que uma vez eu fui pescar, aí cheguei lá na pescaria. Quem gosta de pescar aqui? Vocês gostam de pescar? Manifestem-se também. Depois aí, depois eu vejo se vocês manifestaram. A gente chama de manifestação porque a gente não tem gritos, não tem essas coisas assim, não abrem tela. Então, a gente é manifestação. Então, aí eu estava lá pescando, pescar, sei o quê, aí tinha um cara do meu lado que jogava a vara. Cara, ele pegava cada peixe enorme, gigante. e ele pegava e soltava o peixe. Eu falei, gente, mas não era para pegar e comer? Aí está, tranquilo. Aí pegou outro, jogou outro fora. Aí pegou um pequenininho desse tamanhozinho, sem brincadeira, pequenininho, botou assim e guardou no usopor. Falei, o que ele vai fazer com isso? Aí depois ele jogou a vara no... Cara, ele pegou outro pequenininho e guardou. Ele só guardava os pequenos. Aí eu falei assim, não, tem uma coisa errada aí nesse negócio. os peixes grandes estão doentes, alguma coisa. Aí eu fui lá falar com ele. Aí ele falou assim, não, porque ele ia estar com um problema lá em casa. É que a gente está... Eu tenho a minha frigideira, ela é muito pequena. E aí ela... Só cabe peixe pequeno. Se eu pegar o grande, vai ficar igual esse aí da tela. Então, não vai caber. Então, assim, eu preciso pegar peixe pequeno. Então, quando eu falo para vocês com relação à meta, trace metas. Só que assim, quando você quer inovar, trace metas. peixes grandes, nada de peixe pequeno. Então, aumenta a sua frigideira. Ou você aumenta a sua frigideira, né? Para pegar peixes grandes, ou você continua pegando peixinhos pequenos porque a sua frigideira é pequena. Então, assim, ah, não vou traçar uma coisa real. Não. Para inovar, você tem que dar aquele passinho. Lembra que você tem que estar lá naquele lugar onde o aquário onde os peixinhos não estão? Então, trace metas ousadas. Se force a cumprir elas. Logicamente, nada surreal, né? Mas trace metas. Então, quando a gente vai pensar dentro da organização do projeto, a gente, eu vou falar aqui com duas linguagens, para a linguagem também mercadológica, porque toda vez que a gente trabalha com inovação, a ideia está sempre alinhada a uma empresa, começar um projeto com uma parceria. Isso é sempre muito bom. E toda empresa, ela sempre quer isso aí. Eu vou escrever para vocês. Isso aqui é extremamente importante. Quando você consegue mudar o seu linguajar científico, você vai falar os dois, porque você é capaz de falar, o científico não consegue falar também o mercadológico, ou de negócios. Você vai ver, esquece aqueles nomes bonitos que o pessoal aí da internet, do Instagram fala, aquelas palavras em inglês, cada uma não adianta você ter que falar aquilo. Se você não sabe escrever um projeto, aqui não adianta nada. a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. Por exemplo, eu vou submeter um edital de mestrado. Eu vou submeter um edital para ganhar um projeto de não sei quantos mil da Faperge. Não vou receber, mas eu vou tentar. Aí, você vai submeter um projeto. Você precisa ler o edital. O maior erro das pessoas que submetem ou submetem com a empresa é não ler o edital. Não ler o que está escrito. E aí, fica faltando coisas ou fica escrito de forma errada. A primeira coisa que o Redisor olha assim, pode excluir. Você que nem cumpriu o edital, o básico do edital. E você precisa. E isso é possível fazer usando o Trello. Isso é muito legal. Então, outra coisa que a gente vai falar também é um negócio chamado entregas. Quando eu falo entrega, esse é um linguajar do mercado. Toda empresa vai falar para você, tudo bem, você quer fazer uma parceria comigo, ótimo, você é muito inteligente, gosta do seu grupo, seu grupo é um grupo muito forte, você é um pesquisador muito bom que você faz, só que eu quero saber o que você vai me entregar. Se não tiver claro no projeto quais são as entregas, eles chamam de entregas, a gente chama na graduação, na história doutorada, de objetivo. Vocês vão ver que objetivo aqui é outra coisa. Então, assim, o objetivo é o máximo da coisa, mas é um linguajar do científico. Você não vai ver o objetivo quando você falar com uma empresa, quando você vai falar sempre entrega. Se você quiser ser patrocinado, apoiado, entrega, tá bom? Já nos editais, eles têm outras formas de falar, que são as atividades, mas eles, por exemplo, em São Paulo, no FAPESP, eu acho que é o PIP, e o PIP eles pedem também como nome de entrega já, eu acho que é uma entrega. Então, você tem que saber o que você vai entregar aí. Pode ser, diversas coisas, eu vou falar lá na frente, o que são as entregas, o que poderiam ser entregas. Eu vou jogar para o lado científico para que vocês entendam. No lado de gestão de negócios, por exemplo, ter um monte de, um nível de acesso no meu vídeo lá no Instagram, é uma entrega. mas agora vamos jogar isso para o lado da gente, que é o lado científico. Outra coisa que eu preciso dentro desse projeto, é o plano do projeto. Eu preciso de um corpo. Isso, a gente faz muito bem, a gente escreve artigo, isso aqui para a gente é a parte mais fácil. O que fica difícil é na hora de colocar as atividades, que seriam as metas, quais são as metas que eu tenho que, quais são as metas que eu tenho que fazer para poder chegar naquele local que eu quero. E quais são os recursos? Isso também dá para botar no Trello, a gente pode colocar e organizar isso tudo dentro do Trello. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é dar um título para o projeto de vocês. Aí, você fala assim, ah, Lia, mas eu já mudei meu título centenas de vezes. Isso aqui vai mudar centenas de vezes, mas eu vou te dar uma dica. Por que eu falo o título é uma das coisas mais importantes que tem no projeto? Porque é uma coisa assim, se eu dou um título, sempre um título, um parágrafo, uma linha e meia, uma linha e meia no máximo, no máximo uma linha, mas se eu não conseguir, bota uma linha e meia. Mas assim, você tem que se fixar no título. Toda vez que você está escrevendo o projeto, as atividades, as metas, e aí você acha que está se perdendo, que está confuso, você volta ao título, que foi o primeiro título que você deu, volta ao título e releia ele. É uma forma de você não se perder. muita gente se perde dentro do projeto porque dá o título, não volta ao título, vai naqueles objetivos, objetivos específicos, quando vai ver, já fez mais de 15 análises, não sabe nem para que aquilo serve, como é que encaixa aquilo, como é que as coisas conversam entre si. Aí o cara fez microscopia, DRX, fez FTIR, fez, sei lá, ele fez um monte de coisa e aí ele não sabe convergir, não sabe conversar entre as análises. então se ele não volta ao título, ele não sabe qual é o objetivo, quais são as metas que ele tem que alcançar. Tá bom? Com o título, né? Falando do título, né? O título também é importante, pessoal, porque ele vai mostrar para quem que você está, melhor, ele vai dizer para quem que você está chegando. Ah, quero fazer uma determinada coisa. O título vai dizer para que que você veio, na verdade. Então assim, você vai entregar um projeto, você precisa de um título que seja direto, não adianta ser uma coisa enorme porque pesquisas já mostram hoje em dia que em geral as pessoas não têm muita paciência mais para ler, principalmente títulos muito grandes. Então tem que ser títulos preferencialmente mais curtos, secos, diretos e que tenham um poder que vai mostrar realmente assim, não, meu trabalho vai fazer isso, meu trabalho é importante por causa disso. Então essa ideia que a Leia falou de mexer no título é realmente importante. Você se perde e você tem que voltar lá. O título tem que começar passando segurança para você mesmo, porque se ele não passa segurança para você, ele não vai passar para mais ninguém. Vende o peixe no título, é venda o peixe e não tenha medo de escrever qualquer coisa, escreva o que você tem certo, assim, cara, você acha que é muito, assim, não ache que é ser prepotente na hora de escrever o título e nem de escrever o projeto, você não precisa, você não precisa ter esse negócio, eu tenho medo, sendo muito, sei lá, uma coisa assim, vão achar que eu estou muito metido, não, simplesmente assuma o seu risco, pula lá do aquário, vai para o outro lado, dá medo, dá, é difícil, é, pode ser que eles vão dar um não, mas olha só, a frase que eu falo para os meus alunos, o não você já tem, só está indo atrás do sim, então não dói, se você tomar um não de um projeto, cara, acontece, porque o não você já tinha, você não está correndo atrás do não, não você já tinha, já tomou um não mesmo, para você tomar outro, não faz diferença, já teve o não, então assim, você vai ficar feliz com o sim. Os títulos inclusive estão passando assim para uma reforma que muitos títulos agora têm uma pergunta envolvida, e a estratégia por trás disso aí é realmente botar a pessoa para pensar, é meio que desafiar, assim, o título vai chamar a atenção por me fazer uma pergunta, então ele está me desafiando, ele está puxando a minha curiosidade, né, então assim, alguns projetos usam a ideia de botar uma pergunta como estratégia, tem gente que não prefere, não tem uma regra, né, para isso, mas cada vez mais está se dando mais importância ao título do projeto, tá, seja a nível nacional ou internacional, então realmente é uma coisa que tem que ficar atento sempre a fazer uma coisa direta, seca e que mostre o peso do seu projeto, né. É ali que você dá o primeiro patamar, é ali que você entra, é como se fosse o seu cartão postal, ali tu entra, tu mostrou o que você veio para mostrar, então assim, por isso que sempre bota o título, volte ao título para não se perder na hora de montar o projeto, não esqueçam isso, aí lá no final, olha, resolvi mudar o título porque eu achei que estava legal, não tem problema, você já escreveu o escopo do projeto, o projeto está escrito, então isso não vai fazer mais diferença ali, vai fazer diferença para você achar, você se posicionar melhor, né, como o Gabriel falou. Outra coisa que a gente tem que fazer, é outra pergunta que a gente tem que fazer, é o que entregar, tá, quais são as atividades, e é ali que todo mundo trava, na hora que eu tenho que escrever, a gente está acostumado como cientista a fazer isso aqui, ó, quem é que não fez isso na vida? Quem já fez? Todo mundo que já fez isso, né? Aquele asterisco, aquele xzinho, né? Aí bota assim, escolha do tema, como é que é? Busca de dados, aí não sei, redação, aí você bota uns meses, você não cumpre nada disso, eu não sei nem para que isso serve, para ser sincera, é só para saber onde o comércio termina, porque esse meio aí não serve para nada, é só jogar fora essa sopa de letrinha aí, porque não tem função, para mim isso não tem função, se eu for pegar esse projeto e eu for sentar e vou falar assim, agora eu vou começar meu projeto, em janeiro eu escolho tema, vou ficar janeiro inteiro escolhendo tema, aí vai lá, eu não tenho um prazo estrangulado, eu não tenho uma coisa que me force a seguir, porque ela não tem uma meta aqui, que meta é essa? Escolher tema? Tema de quê? Então assim, não tem nada, não é nada, não é preciso, é tudo muito geral, entendo que alguns editais pedem coisas muito simples, às vezes tem poucas páginas, então a gente tem que colocar só isso mesmo, mas você não pode usar isso como base, o que você vai fazer vai começar a evoluir, isso aqui é de obra, então começa a ficar mais quadradinhos, e aí os meses começam a ter semanas, as coisas começam a melhorar, chega um momento que você já está alongante no Excel, então você já está trabalhando no Microsoft Project, fazendo assim, sabe exatamente quando começa, quando termina, se tal processo concluiu 100% ou não, já chega a outro nível, eu quero que você chegue assim, mas assim, vocês têm que entender que aquele primeiro lá, aquele primeiro quadro lá, não serve para mais nada, aquilo é mesmo para colocar, submeter o projeto, para ter uma noção de começo ou de termina, porque aquele meio ali não serve para nada, isso aqui, vocês estão vendo, isso serve, então se eu sei exatamente o meu prazo, eu listei as atividades, eu separei elas por categoria, e eu vou explicar isso na frente como é que vocês fazem, mas para vocês, para a gente fazer uma analogia, por exemplo, se eu tiver que entregar um software, os softwares são coisas mais rápidas, eu uso mais para aplicação do software, é uma parte que a gente chama de sprint, o sprint tem que ter cinco dias, só que tudo muito rápido, às vezes podem ser menos de cinco dias, então se eu paro para pensar que eu vou fazer uma entrega de um ajuste lá, de um bug lá, um negócio do software, minha equipe está junta, ou eu estou sozinho, eu tenho dois dias para entregar, meu sprint é esse, então a minha meta é alcançar essa, quando eu alcanço, meu cérebro reconhece que eu recompensa, quando eu recompenso, eu continuo, vou fazer uma nova meta, minha nova próxima meta, no software as coisas evoluem como escadinhas, é um pouquinho diferente, mas você precisa ter um escopo do projeto final, você precisa alcançar alguma coisa, porque senão você vai subir uma escada que vai subir para a direita, depois ela vai subir para a esquerda, e aí você, você vai ficar andando, e você vai dando voltas, e você volta para o mesmo lugar que você estava, então você precisa ter foco e saber onde você quer chegar que é aquela portinha, então enquanto eu não sei aonde eu quero chegar, qual é o prazo que eu quero terminar, eu não sei nada, então a gente faz essa pergunta aqui, quando entregar? Então quando eu for listar as minhas atividades, eu preciso, e as minhas metas, eu vou precisar saber quando que eu tenho que entregar, por isso que eu falei, esse momento é um momento que demanda tempo de vocês para sentar e começar a fazer, mas a interface do Trello vai ser bastante amigável para isso, quem vai entregar isso, por exemplo, se você é mestrado, provavelmente você vai entregar tudo, tudo, quase tudo, ou tudo, doutora também, você vai entregar tudo, pode dar também, a sua vida, é a sua vida, então você entrega tudo aí, então assim, dificilmente você vai ter, você vai pegar a tua análise, vai dar para fulano de tal, que vai entregar a minha análise pronta na data tal, dificilmente, mas pode ser que tenha, então vai participar ali do teu escopo, do teu projeto, de quem vai entregar, tá bom? E aí a gente fala assim, Thalia, mas você falou lá, entreguei, mas como é que eu sei que eu estou chegando nesse ponto? A gente chama das métricas, então assim, como eu medir isso? Como é que eu vou medir isso? Como é que eu meço isso na parte, na ciência? Na gestão, tem vários nomes, tem várias técnicas de medir diversas formas, várias empresas usam diversas plataformas de gestão aí que são extremamente evoluídas, já são utilizando inteligência artificial, uma coisa louca, mas na ciência é um pouquinho diferente, a gente precisa pensar que as entregas podem ser um relatório, um resumo, um plano de projeto, lembra que o orientador falou assim, ah, me entrega um resumo do artigo, esse é uma entrega sua, porque você tem uma meta para entregar que é ler o artigo, entender o artigo e entregar um resumo, então isso já é uma entrega, um plano do projeto, um cronograma, programa de software, e aí você pode desmembrar na entrega do programa outras entregas, um protótipo, uma postina, um produto, a sua dissertação, a sua tese, um artigo, por exemplo, o meu orientador, ele, ou no meu doutorado, é obrigatório para formar, ter a entrega de um artigo ou dois artigos, uma revista X, essa é uma entrega que eu tenho que fazer, então é o objetivo que eu vou chegar, quando a gente chama de objetivo, aqui vai se chamar entrega, tá bom? então a gente vai usar esse programinha aí, essa plataforma, que é o Trello, vocês vão se apaixonar por ele, quanto tempo que a gente tem, porque para mim, não sei porquê, mas não aparece a hora, é, são 2h22 da hora, tá, então a gente vai agora fazer uma parte do Trello, que é uma ferramenta super simples, eu vou, só um pouco mais rápido nessa ferramenta, ele utiliza cartões, então lembra que a gente tem que conversar o cérebro do lado direito para o lado esquerdo, o Trello faz isso, para que que podemos usar então o Trello? Imagine que eu posso usar o Trello com um plano de férias, um evento, uma reunião, um plano de grupo, um plano de casamento, você quer fazer o seu casamento, você faz a sua lista, toda aqui, você faz tudo, organiza tudo para o Trello, projeto científico, que é o que a gente está falando aqui, uma lista de receita para a dieta, ah, eu vou botar todas, vou fazer uma dieta do mês, vou fazer, vou colocar lá, aí você faz a lista lá também, também pode fazer no Trello, imagine diversas coisas, tem muitas coisas, essas coisas do Trello, e aí, vocês podem ver aí, férias em Miami, então o cara organizou, aí o trabalho em grupo, lá do MBA, de marketing, o churrasco, aí o do final do Brasileirão, então o cara também organizou, quem ia pagar, quem já pagou, quem não pagou, tipo assim, qual é a bebida que ia trazer, e ele utiliza quadros virtuais, isso que eu estava mostrando são os quadros, aqui são alguns quadros que quando você abre o Telo, você vai ver essa interface, e dentro dos quadros, você tem um negócio chamado cartões, e as listas, nessa primeira linha de amarelo, aí são as listas, a segundo círculo, acho que ali, não sei o círculo, o segundo círculo, são os cartões, e lá do lado direito, são as pessoas que eu convido para participar, então eu posso ter mais gente, também, trabalhando comigo, e para o modelo de gerenciamento de projeto, a gente vai usar, pode utilizar esse, esse é um gestão de projeto que está como modelo, vocês podem pegar de forma gratuita e utilizar o modelo, tá, ou vocês podem fazer do zero, então recursos de projeto, perguntas para reunião, a fazer pendente, esse é o clássico para gestão de um projeto aí, tá, então isso já tem até do Trello pronto, quando a gente for, que é isso aqui, recurso de projeto, perguntas para fazer, pendente, trabalho e concluir, quando a gente vai, claro, com o PI, vou voltar a outra coisa, preciso de ajuda com isso, a entrada, quem está em execução, quem está em espera, transporte, tudo eu posso colocar dentro do Trello, fazer listas e cartões, tá, o que é branquinho aí é cartão, tá, reuniões gerais, tá, esse lobinho aí, é o símbolo do Trello, tá, ele é o lobinho, é o, o barco mascote, né, posso entregar, é, fazer a integração dos nossos recrutas, né, se eu fizer um evento, e, é isso, agora a gente vai entrar numa prática, isso, alguém tem alguma pergunta? Enquanto não é nada, vamos lá, galera. Ainda não, agora, agora vamos fazer uma, agora eu vou fazer uma pergunta, agora vocês vão fazer assim, vocês já conseguindo abrir o Trello? pelo celular, ou pelo computador? Então, algumas pessoas aqui já falaram que baixaram, algumas, a gente agora tá dando sim aqui, sim, tudo pronto. Ah, então vamos lá. Pelo celular, pelo computador, ok, a gente vai começar, para a prática, eu não esqueci que tem muita função, mas eu vou, a gente vai fazer uma prática agora, né, Gabriel, a gente vai fazer uma, uma praticazinha com vocês, deixa eu, então, fazer uma conta no Trello, gente, que lugar bonito, né, Gabriel? o que a gente vai dar para eles, Gabriel? Fala para eles, o que a gente vai dar agora para eles? Podia ser aliagem para esse lugar aí, né? Isso que eu ia falar, se for uma viagem para ir, eu tô dentro assim, mil conos, tá dentro? Tá dentro da coisa? Então, a gente vai dar, a gente, olha só aqui, pode ser? Pode ser aliagem para ir, mas só vão ter mil e quinhentas reais ali, para fazer isso aí. Então, só que vocês vão ter só isso aqui, ó, que é a bolsa de quê? Qual é o valor da bolsa? De mestrado atualmente. De mestrado atualmente. Vamos fazer milagre, então. O Gabriel, olha só, a gente vai, Gabriel, você consegue compartilhar com eles o link? Sim, eu vou botar aqui agora. Tem aqui também, ó, eu importei o link, se vocês quiserem também. Esse é no Google Forms, mas se vocês quiserem, já podem tentar preencher no Trello, mas eu vou ensinar como mexe o Trello, tá? Essa é uma dinâmica, eu quero que vocês, então, vocês vão construir uma viagem para vocês, dos sonhos, com mil e quinhentos reais, entendeu? Lá no Google Forms, primeiro, depois a gente vai ensinar vocês a colocarem isso dentro do Trello, tá? Num lugar lindo. eu sei que não dá para ir para as ilhas gregas, com mil e quinhentos reais, eu acho que nem como mochileiro, né, Gabriel? É, tá difícil. tá difícil. A gente queria uma dinâmica, a gente ia separar vocês em turmas, mas esse zoom não permite, que ia ser até mais engraçado, né, que vocês iam ter que construir juntos, uma viagem. A gente ia dar mais, né, Gabriel? Pois é, aí começou com quatro mil, cinco mil, né? Começou com cinco mil reais. A gente ia dar cinco mil reais. A gente estava muito bonzinho. Muito bom. Não, porque que na verdade, cortaram a nossa verba, né? O governo cortou a nossa verba, aí a gente só pode dar mil e quinhentos. Isso aí. Que é a bolsa. É, estamos em contenção. Esse formulário aí, só para vocês saberem, é anônimo, tá? A gente só botar o nome de vocês, tem lá perguntas sobre essas férias aí, com mil e quinhentos reais, é basicamente, o que que vocês pretendem fazer, só responder brevemente lá dentro do formulário, tá? Como eu falei, não vai ter o nome de ninguém, e eu estou recebendo as respostas aqui, e aí eu vou selecionar alguma aqui que tenha ficado legal para a gente fazer a prática e pegar essa ideia das férias e montar aqui no Trello com vocês na hora, tá? Então, pode mandar aí que eu estou de olho nas respostas que chegam. Tá? É, vão mandando as férias de vocês, eu vou continuar, senão a gente vai perder um tempo, depois a gente entra para colocar essa prática junto com vocês ali dentro. Eu vou explicar como funciona o Trello, quem quiser preencher no Trello, pode, eu vou também, você tem o link do... Cadê? Deixa eu... Agora eu vou fechar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir no outro lado. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim. Tá, eu vou... A gente vai agora... Eu vou explicar como mexe no Trello, porque quem quiser depois preencher também, já pode preencher, e eu vou disponibilizar para vocês uma... A gente vai abrir junto aqui, vai deixar ele aberto para todo mundo, para o público todo, não só para vocês, para todo mundo, do Google também, ele abre para todo mundo, que é um quadro do Trello, feito para vocês escreverem o projeto de vocês, para ajudar, mas o Gabriel vai usar um outro da dinâmica, e eu vou explicar para vocês ali como é que a gente monta. Vocês estão vendo aqui a tela do Trello, quando a gente abre uma conta, logicamente eu tenho vários cartões, então para mim aparece um monte de coisa aqui, mas sempre aqui na aba de superior, onde estão vendo a casinha, aqui eu abro todos os meus cartões, todos os meus quadros, desculpa. Ele não quer abrir? Não. Não sei o que ele não quer. Não sei o que ele não quer abrir. É a gente dá bug, né? Quando eu tentei pesquisar, é, dá bug, é assim mesmo. Mas não tem problema, eu vou abrir, mas não tem problema, dá para fazer de outra forma. Aqui, quando eu tenho os quadros, eu tenho uma lista de quadros aqui, é que aparece mais bonitinho a interface para vocês, bem aqui no meio, sabe? Eu não sei por que ele não está querendo aparecer. Eu estou usando o Trello gratuito que eu tenho, porque eu tenho um pago, então eu vou ter outras funções, então eu vou usar o mesmo que vocês vão usar, tá? E eu tenho vários projetos e várias coisas aqui que eu tenho que a gente pode desenvolver. Eu vou escolher esse aqui, que é o da escola de física, que é o que eu vou dar para vocês, eu vou abrir isso aqui para vocês, tá? Vocês vão ter isso para sempre, vocês podem pegar à vontade, quando quiserem, vai ficar aberto sempre, tá? Todo mundo pode pegar para poder escrever seus projetos. Está tudo explicadinho aqui, tudo mastigado, tudo que eu falei, tudo bonitinho, explicadinho de como montar materiais e metodos, está lindo aqui, tá? Tudo organizado. Como ter para montar um projeto. Todos os meus orientados usam assim, dessa mesma forma. Alguns já se adaptam e modificam com linguagem diferente, mas vocês podem também modificar. A primeira coisa que a gente aprende no Trello, quais são as ferramentas principais, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês falem, tá? Que aí o Gabriel vai falando comigo. Eu abri um quadro e eu posso dar um nome a ele. Quando a gente abre lá, ele vai abrir uma caixinha onde pode digitar o nome, tá? Eu digitei aqui o nome, tá? Esse é o nome do quadro, tá? Depois eu dou o link para vocês, para vocês irem direto. Eu tenho uma função dele ser particular, por exemplo, só eu estou vendo e o Gabriel, porque o Gabriel está convidado aqui. mas eu posso mudar essa função aqui, apertando nesse cadeadinho, para uma área de trabalho geral, para todos os membros do meu grupo. Eu tenho um grupo, isso eu vou ser mais complexo, mas eu tenho um grupo de trabalho, de trabalho. Por exemplo, eu tenho um grupo de advogados, eles têm um grupo. Lá no NIT, a gente tem um grupo. A gente faz grupinhos com vários quadros juntos. Então, eu posso compartilhar um quadro com a equipe toda de uma vez só. É como se fosse a sua equipe, tá? E público, tá? Quando eu falo público, é público mesmo. Todos na internet conseguem ter acesso, tá? E existe uma forma de deixar, além dele público, ele visual, ele vai aprovar você ou não, tá? Então, também não pode botar qualquer coisa, ele pede algumas funções, algumas coisas. Eu vou deixar aqui particular, mas eu vou ficar montando aqui para vocês verem como é que funciona. Eu já sei o nome do meu quadro, eu consigo já ver quem está particular, o público está particular, e eu quero convidar alguém. Por exemplo, eu aperto aqui, convidar, e eu coloco ou o endereço do e-mail que a pessoa se cadastrou ou o arroba dela do Trello. O meu, gente, é Lia Coelho, talvez são dois, é Lia Coelho, deixa eu ver aqui, acho que é Lia Coelho 4 e Lia Coelho 5, são os dois meus. E quando você botar aqui arroba Lia Coelho, vou botar aqui para vocês, arroba Lia Coelho 4, que é o que não está aqui, aí ele já me acha aqui, a minha outra conta, que é a conta paga. E aí ele se torna, vai se tornar um convidado, vou enviar um convite. Eu já entro direto, aí já aparece aqui, vai aparecer a minha carinha, e aí você pode dar uma função a essa pessoa, por exemplo, essa tal de Lia, eu só vou deixar ela só para, na função de normal. Está vendo aqui? Alterar permissões, ele é normal, ela só pode ver, normal, mas ela não pode editar em nada, eu vou falar assim, vou dar a ela a função de administrador, aí eu dou a função a ela de administrador. Vou fazer assim, com o Gabriel também, mudar permissão como administrador, está vendo aqui? Alterar permissão e administrador. Está vendo que ele fez uma setinha aqui embaixo? Então agora o Gabriel pode mexer, tudo que ele mexer lá eu vou ver aqui, e é muito rápido, não é Gabriel? Tudo que você tocar, eu acho aqui direto. É muito rápido, é rápido mesmo, gente, então não demora ficar assim coisa nova, estou impressionada com a rapidez que o Trello tem. Então, essas são as pessoas convidadas. Fechou, né? Gabriel, fica de olho se tiver pergunta, tá? E aí, existe uma função nova que é a automação, para quem gosta, vocês vão gostar. Vocês podem automatizar alguns botões, então vocês depois podem trabalhar mais em cima disso, mas é uma função nova do Trello, é automatizar algumas coisas. Se quiser mandar e-mails de forma mais fácil, fazer com que o cartão automaticamente quando vier um cartão, por exemplo, está chegando o tempo de entregar uma tarefa, que eu vou ensinar vocês a botarem aqui. Eu posso botar na automação que eu quero que a tarefa, que ele me envie um relatório lá no meu e-mail dizendo para mim que eu posso imprimir todas as tarefas que vão chegar nessa semana. Então, essa é uma função super legal, principalmente quando você gerencia, tem muita coisa, você não tem que ficar abrindo todas as listas é usar a automação para isso. Então, existem coisas para você fazer, o Trello está trabalhando nisso e vocês também podem ajudar o Trello nisso porque existe essa função, ajudar, mas rola dinheiro, tá? Então, é bom isso. E coisas novas estão acontecendo. Estou aqui em cima, a gente já viu, e aí eu vou abrir, vou começar com os quadros, depois eu volto aqui no menu para a gente ir trabalhando. A primeira coisa que eu posso fazer é clicar, sempre com o botão esquerdo eu carrego os quadros. Lembra dos post-its, gente? Sabe dos post-its? É igualzinho. Então, eu carrego para o lado que eu quiser. Outra coisa que eu posso fazer são as listras. Eu posso mexer nisso aqui que chama cartões. Eu posso mudar o cartão para onde eu quiser. Posso colocar ele aqui, escolher ele botar aqui, mudar de posição. Posso fazer isso escrevendo também, mas é mais fácil assim. No celular é só segurar e carregar, tá bom? Então, também é bem fácil a interface e aí eu consigo já mexer. Então, você já sabe. Agora, outra fusão que a gente tem que fazer agora é como colocar um cartão desse. Aí está bem escrito. A sorte é que o Outrela agora também tem português, já faz tempo até que tem, né? Mas ele logo colocou a língua portuguesa e ficou muito fácil. As pessoas começaram a aderir super rápido. Adicionar um cartão, eu simplesmente aperto isso e digito alguma coisa. Eu vou colocar, sei lá, eu vou botar aqui. É entregar, deixa eu ver assim, para ser resolvido com urgência que está escrito aqui. Então, é análise DRX, que é lá no CBPF, fecha com... Fala. Só um detalhe, tem uma pergunta aqui perguntando como faz para excluir o cartão. Eu vou explicar. O Trello não exclui direto, mas agora não excluía, agora ele consegue excluir sem ele direto. Vou mostrar aqui como é que faz também. Então, eu tenho um cartão, montei um cartão, está lá o DRX. Se eu apertar em cima com o botão esquerdo, ele abre essa página aqui. Está vendo? Eu posso mudar o título novamente, posso fazer uma descrição e eu vou escrever aqui na descrição, eu vou dar primeiro espaço, são as formatações que a gente pode usar. Por exemplo, isso aqui é super fácil, depois eu vou explicar como é que faz para poder achar elas. Então, se eu colocar... O meu teclado é diferente, deixa eu procurar aqui. Jogo da velha, jogo da velha e escrever... Lia. Aí eu salvo aqui. Aí fica grande, está vendo? A letra fica maior. Eu vou botar aqui, jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha. Lia. A letra diminuiu, está vendo? Eu consigo mudar a posição das letras botando jogo da velha, aumentar a letra, fonte. Está bom? Porque isso não tinha. Ele não tem uma interface, tipo pint aqui, não tem uma coisa muito amigável, então ele teve que usar esse recurso. Então, ele tem algumas coisas assim. Isso, se eu quiser, a função de aumentar a letra. Itálico, é underline. Underline, vou dar a linha de novo, underline. Aí eu aperto salvar, está vendo? Ficou em underline. Se eu quiser em negrito, ó, negrito é asterisco, asterisco, acho que antes e depois. Ó, negrito. Eu posso ou pegar um texto, simplesmente eu venho aqui, ó, no Google. Sei lá, vou pegar qualquer coisa aqui, vou pegar uma mensagem bonita aqui, simplesmente, eu gostei desse negócio poema aqui, vou colocar esse poema lá, vou fazer uma coisa com a minha esposa, fazer uma coisa, vou colocar assim, ó, ó, tá vendo? Aí, jogo direto. Posso simplesmente copiar, Ctrl C, Ctrl V. Posso pegar o artigo inteiro lá, do cara lá, vamos lá, Lens. Pegar o artigo. Deixa eu entrar aqui. Lia, tem mais perguntas aqui, tá? Ah, pode ir, pode ir falando. É, tô perguntando aqui, se eu excluir alguém que tinha acesso, tem o link. Mesmo ela tendo o link, depois de excluída, ela consegue acessar? Não, não. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Se você excluir ela, ou excluir, ou você tirar ela como administrador, ela vai ver, mas ela vai poder mexer, mas se você quiser excluir, ela não vai nem ver. Exclui mesmo, simplesmente sai, ela vai embora. Ela pode ter o link de qualquer coisa, ela pode ter o link de um cartão, vou explicar como faz também, um cartão interno. por exemplo, peguei aqui um negócio aqui, um resumo aqui, gostei desse resumo. Ctrl C, tá vendo? Tô dando Ctrl C, é que vocês não veem que eu tô dando Ctrl C. Ah, eu não quero botar isso aqui mais não, eu quero mais poesia não. Não vou mandar poesia, vou mandar um pedaço, vou botar sobre um pedaço do artigo. E aí vai. Simples, né? Aqui não tem dúvida. Ó, ainda tô pedindo aqui também pra depois você repetir, é, as coisas mudarem as fontes, ou se tem como também deixar como material esses comandos de mudar a fonte. Tá, eu acrescento, vocês fazem assim, toda vez que vocês tiverem qualquer dúvida, esse cartão de escola de física aqui vai estar aberto, vocês podem abrir o cartãozinho, vou deixar um cartão pra vocês, pra vocês tirarem dúvidas, e aí eu tiro as dúvidas de vocês e coloco anexo lá essas funções, tá? Só que isso não é, isso não é complicado, por quê? Se você digitar como eu faço pra botar itálico no Trello, ele explica. Tem uma lista de coisas assim que você consegue, é super fácil, o Trello hoje, ele ensina, ele ensina em português, só os vídeos que são em inglês, tá? Mas a parte de ensino toda de escrita que ele tem, ele tá todo bonitinho escrito lá, dificilmente você não vai achar uma função dessa, tá? Aí eu vou explicar, apagar também, que vocês me pediram, tá? E aí eu escrevi, e aí eu tenho uma função aqui que o Trello não tem, você diretamente apagar, não existe a função assim, só tem arquivar, mas ele fez um negócio chamado isso aqui, ele arquiva, e agora ele botou esse botão excluir direto, tá vendo? Então eu posso excluir o cartão por aqui, entendeu? Agora se eu tiver com o cartão fechado, vamos lá, como eu excluí, vou botar, eu arquivei o cartão, vou desarquivar, não, vou botar outro cartão aqui, vou botar escrever só o, e aí eu vou aqui no cartão, desculpa, eu quero desarquivar sem abrir ele, eu aperto com o botão, aí agora com o botão direito do mouse, e aparece aqui, arquivar, não aparece a função excluir ainda, as pessoas querem a função excluir, querem a função ctrl z também, ainda não tem, mas eles estão fazendo, estão resolvendo isso, aí você aperta aqui arquivar, tá vendo que ele subiu daqui, ele foi para um arquivo, vou mostrar onde é que está esse arquivo, fala assim, ih Lia, fulano de tal fez um negócio lá, e ele arquivou, por que é bom no trelo? Porque as pessoas fazem besteira quando entram num grupo desse, aí começa a sumir tudo, desaparece as coisas quando é grupo, e aí a função, se você botar excluir direto, as pessoas excluem, não tem retorno, tá? Aí ó, mostrar, aí você aqui do lado direito, você vê as atividades, no celular tem três pontinhos, acho que no iOS, deixa eu esquecer, são três tracinhos, é um pouquinho diferente, depende do iPad, se for iPad, se for iPhone, tá? Se for, até ela é menor, aí se adapta, no lado direito aqui, vocês vão ver tudo que foi feito, tudo que eu fiz, aí se entrar um fulano de tal, aí chamado Gabriel, e ele mexeu, eu vou saber que ele mexeu, entendeu? É bem isso. E aí eu venho aqui, mais, tá vendo? Vou voltar, mais, itens arquivados, tá vendo? Itens arquivados, tá aqui lá, os dois itens que eu arquivei, e eu posso excluir, ou posso mandar eles de volta. Aí eu falo, ah, ele excluiu um negócio que não era pra excluir, vou mandar de volta, esse aqui não, esse aqui é ruim, eu vou excluir. e ele ainda me pergunta de novo se é pra eu excluir, pra ter certeza, entendeu? Porque não é possível voltar. Foi, então eu voltei com o meu cartão. Então agora você já sabe excluir, já sabe botar cartão. Agora vamos dar uma incrementada nisso, né? Vamos melhorar os cartões. Por exemplo. Exatamente aqui, as férias estão ótimas, tá? Aí é R$1.500,00, hein? Aê? Gente, com R$1.500,00, vocês vão pra onde? Tem gente que vai baixar para a Diamantina, tem gente que vai pra Paris. Tem gente que vai pra Paris. Não, não vai pra Paris. Quanto é que eu vou de Paris? Não, as férias aqui estão bem legais. Ó, o orçamento de vocês, ó, o cálculo digital de orçamento é R$2.500,00 só, hein? Vocês não podem, não tem folha extra, não tem nada. Só tá botando o cálculo direitinho. Ah, tá preciso aqui. Ah, então, acho que vou pegar essa daí de Paris. Aí, Patrícia, vamos pra Paris. Esse aí, esse cara é bom, deve ser mochileiro. Agora, vai que a pessoa ganhou de milhas de alguém a passagem, R$1.500,00 pra gastar lá, não é? Tá certo. Ah, garoto, não, o euro tá bem alto, gente. Tá bem alto. Podia ser R$1.500,00, o que que... A gente não tem verba, Patrícia, não tem uma verba pra isso, não. Foi cortada a nossa verba. A gente tinha R$4.000,00, né? R$4.200,00, mas cortaram. Gente, se o Lattes voltar já foi difícil, não é que é dinheiro pra mais de outro dia. Mas é de presente. Na escola de física ainda. Vamos lá. quando toda vez que eu fizer um cartão e eu quiser ser avisada do cartão, por exemplo, eu tenho um e-mail cadastrado, os seus e-mails que vocês cadastraram, vocês podem mudar, tá? O e-mail. Na automação também, vocês podem fazer com que vários e-mails de vocês sejam jogados a notificações pra cada coisa. Isso é mais complexo, mas é possível, tá? O que que você pode fazer aqui? Você tem que... Primeira coisa que você tem que saber pra saber, você sempre recebe o que tá acontecendo. Mas pra você ser alertado daquele cartão, você precisa ingressar, como você. Entendeu? E você, por exemplo, ah, essa é uma tarefa minha, por exemplo, a análise do Rx, minha e do Gabriel, eu vou colocar ele como membro. Aí tá vendo aqui? Eu posso apertar membro ou eu posso apertar mais. Então, membro, e aqui tá ele aqui, o Gabriel Fidal, acrescentei. Toda vez que acontecer qualquer coisa aqui, ele vai ficar sabendo. Ele vai receber uma notificação. Isso é muito importante. Tem gente que esquece de entrar no quadro, no quadro, no cartão, e as coisas vão acontecendo e se perde. Ou você não dá a função à pessoa. Imagine que essa análise do Rx dentro do seu grupo de pesquisa seja a função de uma colega sua de trabalho. Você é só o mestrando, mas tem um doutorando que faz. Você pode botar ele aqui, ele fica não como administrador, só como ouvinte, e fica sabendo que você vai precisar de uma análise dessa na data tal. E aí vamos colocar tempo. Lembra que eu falei sobre tempo? Tudo tem que saber onde começa e quando termina. E aí a gente vai usar essa função aqui, datas, tá vendo? E aí o Trello é maravilhoso, porque ele não excluiu a gente, eu achei que ele fosse tirar essa função para as pessoas gratuitas. Ele não tirou, isso é muito bom, porque é muito importante. Por exemplo, até sexta-feira, hein, Gabriel? Tu tem que me entregar, sexta-feira, amanhã, até as 14h45 que você me entregue, isso daí. E eu vou pedir para que você seja avisado dez minutos antes. E aí eu salvo. Tá vendo que tá amarelo? Tá entrega em breve. Ele vai receber aqueles minutinhos antes que eu botei, um aviso. E aí as coisas vão andando no projeto. Lembra que o Trello, para funcionar, tem que abrir o Trello, ou você tem que botar ele aqui, com notificação no celular, tá bom? Não esqueçam disso. Então eu coloquei a data. Se por enquanto, por exemplo, ah, o Gabriel conseguiu fazer hoje à noite, antes do prazo, ele vem aqui e aperta esse botãozinho, concluído a atividade do Gabriel. E aí a gente fica sabendo assim, quando eu fecho, que tá verdinho. Se ele não concluiu, por exemplo, tirei aqui, ele tá amarelinho. Então quando tem várias atividades e tá tudo amarelo, você tá com um monte de tarefa para entregar, super em cima da hora, eu tenho que ver o que eu vou modificar, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então a gente tem que aprender a gerir o nosso próprio projeto também. Mesmo que não tenha uma equipe, mesmo que não tenha lá o Gabriel para você te ajudar, se é só você, o único, tem vários projetos que é somente eu, tá? E eu acho que isso é importante, então vocês têm que aprender isso. Então foi isso. Agora, outra função que tem lá dentro, tem muita coisa, tá gente? É anexo. Ah, o Gabriel tem que, vai precisar de eu e ele, precisando desse anexo aqui, de alguma coisa sobre um artigo específico. E aí eu posso vir aqui no meu computador e puxar um artigo específico, entendeu? E colocar ele aqui no Trello, ele vai ficar anexado. Você pode usar do próprio Trello, arquivos que estão dentro do Trello, que você já anexou, do Google Drive, dessa nuvem também, do Box, do Android, também de nuvens ele aceita. Ou simplesmente pegar uma coisa da internet, ó, Ctrl C, ó, super simples, hein? Não tem mistério. Ctrl V, e ele entra aqui como anexo, um link. Tá lá linkado, tá? Tranquilo. Já sei como anexar, agora já sei botar data. Outra função super legal é o checklist. Por exemplo, ah, para analisar o DRX, eu preciso, vou botar aqui tarefas, tá? Posso botar, mostrar, mudar o nome do checklist, tá? Tarefa. E aí eu venho aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? Vocês conseguem ver? Que eu tenho que adicionar uma tarefa. Por exemplo, preparar a amostra. Primeira. Segunda, sei lá, CK, sei lá, acho que CK é antes. E, não sei, vai fazendo, tem que pastilhar, né? Fazer pastilha. Não, é pastilha? É pastilha, pastilha. Ah, é tanta análise física que eu fico doida. E aí, tá tudo bonitinho. Ah, já foi cumprido, é só apertar, tá vendo que vai mudando o tempo, a tarefa aqui, ó, 67% concluído, 100% concluído, ele muda para verde. E quando eu fecho meu cartão, aparece aqui que eu tenho tarefas, ó. Isso daqui é o checklist. eu tenho uma tarefa realizada de três, tá bom? Eu tenho um anexo e eu tenho um prazo para terminar. Outra função dentro do cartão. Existe a capa, por exemplo, eu posso botar uma imagem, qualquer que eu tenho no meu negócio, que represente o DRX. Eu posso botar o equipamento aqui, a foto. A gente não vai ter aqui, pronto já, mas uma função, assim, você pode ou carregar ou pode usar uma imagem que ele já tem pronta, tá? Deixa eu ver uma imagem de produtividade. Ai, calma aí que eu apertei o botão errado. Foi. Tá indo? Não, não foi. Não, vou ver. É que esse aqui... Ah, foi. Aí fica uma imagem bonitinha, o cartãozinho fica com uma imagem. Só visualmente, lembra quando eu falei que tem que conversar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro é ter imagens que representem aquilo. Mas é que quando você começar a anexar gráfico, vai aparecer com capa também. Aí só pode mudar qual é a capa que você quer que apareça. Outra função do cartão, que é função pra caramba, é conversar com as pessoas. Por exemplo, Gabriel chegou lá, o equipamento estava com problema. Eu cheguei lá, quer dizer, cheguei lá e falei assim, ah, a amostra tem que resolver alguma coisa. Eu falei assim, ó, eu posso mandar, conversar com ele igual a gente conversa no WhatsApp? Aí eu vou marcar ele, arroba, igual o Instagram, tá, gente? Aí eu boto, ó, ele já acha o Gabriel, ó, Gabriel, e aí eu falo pra ele alguma coisa. Oi! Aí, sei lá, não esquece, e aí você vai, vai conversando. e aperta em salvar. Você pode também mandar um vídeo, essa função nova do, essa e uma outra que eu vou mostrar que é super legal, do Trello, é botar vídeo. Agora você pode gravar um videozinho, é bem legal. Fala assim, aí, Gabriel, olha só, prepara assim, desse jeito, mostra pra ele, conta. Você pode mandar e ficar mixado lá. Eu vou salvar aqui e aí vai ficar, ele vai receber, provavelmente já deve ter recebido, né, Gabriel? Vai aparecer pra ele essa mensagem. E a gente pode ficar conversando. Qual é a vantagem de conversar aqui e não se conversar no WhatsApp? A conversa no WhatsApp se perde quando tem um grupo muito grande. Aqui é sobre esse assunto, o DRX. Então, eu não preciso abrir vários, como que ele chama de, aqueles, como que ele chama de WhatsApp? Grupos. Um pro DRX, não sei o que, não precisa, eu posso fazer tudo por aqui. E aí, a gente conversa um assunto específico, tá? Ou, simplesmente, se eu estiver sozinha, eu não vou falar com ninguém, aí eu não utilizo essa função, tá bom? Pode compartilhar, coisa como criar modelo, modelo isso aqui, quando você cria modelos pra usar depois de novo, isso aqui fica como se fosse um padrão pra você. Deixa eu ver o que é mais. Tem muita coisa que tem plug-ins, mas não vai dar tempo da gente falar tudo. Então, essa é uma função, é a função, uma das funções básicas, está faltando mais alguma coisa? porque tem muita função. Ah, tem uma outra função também, que é nova também, que é anexar isso aqui, quer ver? Dentro do quadro, eu vou botar oi de novo, ah, não, oi não, vou pegar aqui no YouTube. tem como gerar relatório. Tem, tem como gerar, automático tem, é pelo plugin novo, ou você pode imprimir, ele não gera relatório, a gente diria assim, o relatório, porque ele só ficou pelo automação, tá? Ah, deixa eu ver que eu voltar. Tá vendo aqui na função imprimir? A limitação é o número de, o único que eu, eu senti, é o número de quadros, e outra coisa que eu senti, porque eu já estou usando há muito tempo, tá? Mas aí eu estou usando há muito tempo, senão provavelmente vão demorar para sentir. Primeiro é a limitação de quadros, só que você teve limitação de quadros, você abre a tua conta com o outro e-mail, e aí você tem mais quadros. Mas você tem que administrar mais de uma, que eu acho que são, eu na minha época estava com um 20, mas eu acho que diminuiu para 11, não sei se está 11 ou se está 20, porque eu mudei, eu me criei, eu já tenho uma conta paga. Mas é muita coisa, tá, gente? É muito padre para se trabalhar, para estar trabalhando constantemente com 11 projetos, 20 projetos, é muita coisa já, então... Deixa claro aqui que a Trello não está patrocinando a gente não, tá? Porque ela gosta mesmo, ela toda se sente rio, todo mundo gostou muito de trabalhar com Trello, realmente fica muito melhor, tudo organizado. Eu confesso que eu mereço uns puxões de orelha, porque às vezes ela coloca umas tarefas para mim lá, fica amarelo, e eu demoro para cumprir. É, o que eu falo para as pessoas, não adianta ter o Trello se você não abre o Trello, se ele não está notificando no seu computador, no seu celular, se você... se você... Não adianta ter uma ferramenta se você não usa ela. Lembra lá do lenhador? Lembra sempre do lenhador, por que ele vai cortar o quê? Com a mão? Não, gente, a ferramenta de vocês é o Trello. Isso vai... Gente, eu não estou brincando, eu fui apresentada ao Trello por uma advogada, a minha advogada, do meu projeto, que administra as minhas patentes. Ela me ensinou, assim, super rápido ela me ensinou, depois eu comecei a destrinchar, eu conversei com ela, e ela falou assim, eu estou sabendo que você está dando aula de Trello, eu estou super orgulhosa, ela ficou super feliz porque eu já estava difundindo. E é muito natural, porque eu vejo que facilita o meu serviço também, a partir do momento que vocês sabem o que é que me usa, quando vocês chegarem no NIT e vocês tiverem uma noção de gerenciar o projeto, quando eu falo assim, eu preciso de você, como transferência de tecnologia, eu preciso de você, do seu plano de trabalho. Você vai pegar no Trello, vai fazer um copia e cola e vai jogar para mim, que está prontinho. Eu tenho vários relatórios de entrega. Pronto, é isso que eu preciso. Então, se você aprende isso, facilita a minha vida lá na frente, de transferir isso para uma empresa. E muitas das empresas hoje usam o Trello. Existem outras plataformas muito mais complexas, que são caras, mas você fica dependente com uma empresa, que é a Monday, não sei o que, tem várias outras, mas essa interface é a mais tranquila. Você pega um aluno, uma criança e ensina até um cara bem mais velho. Qualquer um consegue pegar isso aqui, é bem fácil, tá, gente? Não tem mistério. É só, né, Patrícia, é só abrir o Trello. Abra o Trello que tem função lá dentro. Pois é, abrindo dá tudo certo, dá tudo certo. E aí, todo mundo, e deu super certo, o serviço, a entrega está sendo feita, tudo direitinho. Isso, tá muito legal. Ó, agora a gente fez o site do NIT, o site novo, usando o Trello, né, Gabriel? A equipe toda, ensinei, eles quiserem, a gente entregou o site, isso foi um tempo recorde, a gente entregou um site, uma plataforma, Gabriel, nunca programou um site, né, Gabriel? E usando o Trello, ele fez, gente, tá? Ele já faz, a gente organizou todo mundo da equipe para mobilizar, então é possível. Deixando claro que ainda não está no ar, tá, gente? Vai entrar, vai entrar, vocês vão ver, o Gabriel está no ar. É, ainda não está no ar, mas a gente fez, está pronta. Já está pronta, é. Está entregue, a nossa entrega está pronta. Aqui, a função, vocês falaram de relatório, a gente tem essa função aqui, imprimir, mas só quem é nessa, no Business Class, vocês podem usar por 14 dias aqui, mas tem a função Enterprise, tem a Gold, eu acho, que eu não sei se tem para todo mundo, é porque existem outras funções de quem produz conteúdo, eu produzo conteúdo para o Trello, então por isso que eu tenho muitas outras funções, mas essa função aqui, para você colocar nesse CSV aqui, então você tem que atualizar para exportar nisso, mas a gente usa isso aqui, exportar, a gente manda imprimir direto, simplesmente, e olha como é que ele vem, não é ainda interface que o Trello gostaria de mandar para a gente, tá? Então vem assim, do lado, está vendo? Só que é bom que você pode anotar aqui, mas ele tinha que dar uma opção para que a gente pudesse botar do lado, botar embaixo, tá? Na função Business Class, você consegue mudar essa interface que vocês estão vendo de cartão e ficar quadradinho, ficar em lista também nessa função, então pode ser que isso seja só realmente na parte que vocês têm essa função paga do, que é mais para a empresa, tá? Para grupos grandes, se você organizar, então, mas para equipe de projeto científico, vocês vão ver que eu tenho um projeto ali, dentro desse Trello aqui, acho que tem esse Trello que é gratuito, que as pessoas não têm, é gratuito e todo mundo se vira muito bem, tá? Paula, acabou. Estou perguntando se o Trello tem política de uso de dados dos usuários, Ah, tem, porque acontece, a Trello foi comprado pela Atalazen, Atalazen, foi assim, Atalazen, Atalazen, foi assim, deixa eu ver como é que fala o nome, e ela mudou, registra a política de dados, ela respeita a política de privacidade também brasileira, europeia e americana, como eu estou te falando, não tenha medo, porque se a Google, a Google usa, todo mundo da Google do sistema OS usa, então, não tenha medo, muita gente vai lá ler aquela política, a gente já apertou, a gente lê, tem Instagram, então, assim, que é muito mais, é muito mais abusivo, né, em muitas coisas, na política, então, assim, aqui não, tanto que eu tenho projetos de inovação com fundo, é de sigilo, a gente tem coisas de sigilo, a gente organiza a nossa equipe usando o Trello, tá, não se preocupem que as informações que estão aqui não são abertas, se você deixar ela no privado, entende aqui que está no particular, tá bom? Se você abrir para o público, aí não tem mesmo, o Trello realmente não pode fazer nada, tá? Então, a função imprimir, outra função legalzinha que a gente pode usar também é a etiqueta, então, lembra do post-it colorido? Eles tentaram fazer alguma coisa parecida com isso na etiqueta, tá? Então, eu posso dar nome às etiquetas, eu posso botar a equipe verde, a equipe amarela, dar o nome, escrever aqui, posso escrever, uma função que hoje não pode mais fazer no Trello é mudar a cor no sentido de ter mais cores, só quem tem a função paga, na função gratuita, não tem, tá? A função de você escolher uma outra cor, um tom, sabe? um tom de verde que você gosta, não é possível, mas ele, quanto mais etiquetas você vai abrindo, ele vai te dando outras opções de tons, tá? Mas não dá realmente para, nesse momento do gratuito, mudar, tá? Antigamente podia, hoje não pode mais, mas você pode dar nome de etiqueta de realizado, de qualquer coisa, vamos deixar aqui que é uma tarefa realizada, não, realizada não, vamos usar a etiqueta para ser como função de pessoal, sei lá, o grupo 1, o grupo 1 realizou a tarefa, então o grupo 1 é verde, aí eu salvo, aí eu venho aqui nesse cartão e aperto aqui, etiqueta, aí eu uso a etiqueta do grupo 1, posso botar mais de uma, tá? Etiqueta. A etiqueta é uma coisa muito pessoal, tem estagiários meus, orientados, que usam etiqueta para dar nome do grupo, tem gente que dá nome do instituto, tem gente que dá nome da análise, tudo que tiver selecionado para análise física tem etiqueta vermelha, tem análise biológica tem etiqueta azul, tipo assim, também você pode fazer isso, e aí fica essa marcaçãozinha verde aqui, tá vendo? Então visualmente, tá? É uma coisa visual, tá? Escrita e visual, né? Deixa eu ver o que mais. São três horas, tá? Só para a gente... Ah, então agora a gente tem meia hora, tem outras funções, tem muita coisa, mas a gente vai fazer a dinâmicazinha, o Gabriel vai abrir, eu vou descompartilhar, você vai abrir aí? Abre, né? Não, você não quer deixar aí a dinâmica? Eu vou escrevendo aqui, mas vai aparecendo aí? Já tá? Ou não? Pode ser também, pode ser. Então vocês vão fazer as férias, a gente pode mudar esse... Ah, deixa eu ensinar mudar o fundo, calma aí, só porque é legal. Esse fundo aqui tá muito físico, né? Vamos mudar esse... Esse mundo de material. Tá ótimo. Não, mas eu vou mudar, só para eles aprenderem a mudar. Tá vendo aqui? Mostrar menu? Aí você vai abrir aqui, deixa eu voltar até o início, isso aqui é a página inicial, menu, tá vendo alterar tela de fundo. Aí a gente pode botar aqui, fotos, aí eu vou escrever. Tô elogiando esse fundo aí. Tô elogiando? É porque... Aí é bonito mesmo, né? Eu ia botar as férias de vocês, pô. Achei que vocês iam querer ver as férias. Deixa eu ver. Bota aí, bota aí, bota aí que está legal. Ele tá dando... Ele não sei o que, ele tá doida. Tá indo. Ah, a gente vai... Não sei o que que é isso aqui não. Parece porquia, né? Mas eu falei Grécia. Deve ser a Grécia mesmo. Eu não sei onde é. Nunca fui lá não, gente. Quem foi, pode dizer se isso aí é a Grécia mesmo que eu escrevi. Então, a gente mudou o fundo. Posso mudar. Então, Gabriel, pode mexer aí que eles vão ver tudo sendo modificado, né? Então, vocês escolhem... O que você vai escolher? Qual é a xera, velho? Eu gostei da praça. Temos alguns lugares legais aqui. Temos Búzios, temos Siriri, Rio de Santo, né? Ceará, Rio de Janeiro, Paris, Campo do Jordão, Chapara Diamantina, Pernambuco. Tá bem diversificado aqui. Dei lá, desconei. Vou fazer um sorteio. Tem uma aqui, teve uma pessoa aqui que fez... Vou checar aqui agora. Você vai usar esse ou você vai usar o outro? Bem separado. Oi? Você vai usar esse ou você vai usar o outro? Tem um aqui da Dinâmica. Esse da Dinâmica. 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 Ah, então é esse. Esse tá aberto, tá? Pra todo mundo no Trello. Já está aberto. Vocês vão ver que tem uma raposinha aqui. Eles, inclusive, pediram, Lia, pra depois ver aqui no grupo pra ter acesso a esse aí. Então, depois você bota... O outro, né? Não, eu vou abrir ele no público. Deixar ele só. Eu vou abrir ele no público pra vocês verem. E vocês vão abrir. Qualquer um vai poder abrir. Não vai ser só o pessoal da escola de física, não. Tá bom? Aí eu mando o link pra ficar mais fácil. Então, a gente vai pra onde? Vamos lá. Eu vou ajudando você a construir. A gente pode construir junto. Beleza. Vamos pra onde? Eu gostei muito de fazer aqui da Chapada Diamantina. Aê? Tá bem... Assim, olhando aqui, tá bem estruturado. Então, vamos nessa. Então, a gente vai pra Chapada da Diamantina. A gente vai pra... Então, bonito, né? Os nomes estão ótimos também, tá? Férias pós-mestrado, descanso merecido, terrenho chique. Essa é boa. Os nomes também estão legais. Os títulos estão... Vai ser então a Chapada Diamantina? Vai, vamos pra Chapada. Vamos lá. Eu vou botando isso tudo aqui ou você quer ir escrevendo aí? Pode falar. Se eu falo, você vai escrevendo aí, eu vou escrevendo aqui. A gente pode construir junto. Ele vai aparecer automaticamente, gente, quando ele mexe lá. Esse aqui chamaram de Férias de Verão. Ah lá, já foi, viu? E aí, a gente vai partir aqui, né? Férias de Verão, pra onde você vai? Chapada Diamantina. Então, nos objetivos aqui, por exemplo, objetivo 1, ele viajar para Chapada Diamantina. quem tem o trelo, já vai tentando preencher, usar o trelo, que se tiver dúvida, é só falar. vai aparecer aí, vai aparecer aí, eu ver que bom, é, e com a seguinte, quantos dias seria pra, pra essa viagem aqui? Era, no caso, uma viagem pra lá, que aparecia a Diamantina, com sete dias de duração. gente, 1.500 reais. Esse orçamento. Mas botaram estruturado aqui. Tá estruturado, gente, eu vou nessa viagem. Eu quero ir pra Paris, mas não. até aumentar aqui no objetivo, já, já. Ah, é sozinho isso daí, né? Aí, sozinho. Mas a quem tem filho, quem tem uma... Não dá, 1.500. Será que dá? Vamos ver. A pessoa aqui botou como se fosse sozinha. Ah, 1.500 reais. Eu faço um milagre sozinha mesmo. Eu vou comer miojo o dia todo, aquele capnudos. E aí, vamos lá. É o que você precisa. Aí, já entra aqui no quadro Materiais e Méticos, né? Vamos lá. A pessoa disse aqui que precisa de transporte. Vou computar aqui. Transporte. Tô abrindo aqui pra poder aparecer, né, Piqui? Verdade. Bota no título. Gabriel, bota no título isso. Vou botar já aqui, esse primeiro. Coloca no título. Pra poder eles verem direto. Vem de ser na descrição. Ah, tá. A gente chama nesse Materiais e Méticos aí, chama de o quê, quando e como, né? Mas aí, a gente chama essas três perguntas aí, o que vocês... Exatamente. Com essas três perguntas, vocês nunca saem do... Vocês nunca esquecem de como escrever a atividade. É sempre... Como é fácil escrever umas férias? Por que a gente bota uma dinâmica de férias? Porque é muito mais fácil falar pra você, ó, você tem 10 mil reais e vai pra umas férias aí. Toda vez que eu vou pro negócio do Google do Sistema S, eu dou 10 mil reais pra eles, 20 mil. Aí, tipo, tudo empolgado pra fazer as férias. Mas eles têm mais tempo, eles têm metade do dia inteiro pra fazer as férias. Então, demora um pouco mais, demora um pouco mais. Eles montam as férias dentro do Trello. Então, te empolga. A ideia de fazer essa dinâmica é te empolgar a você escrever. Se você conseguiu escrever as tuas férias, logicamente, a empolgação é melhor pras férias. Você tem que escrever também pra sua dissertação, pra sua tese, suas atividades. Onde você vai fazer? Como você vai fazer? Qual é o objetivo disso? Você tem mais de um objetivo? Quando que será feito? Como? Qual é o tempo disso? O outro falou que é uma semana, sete dias na Chapada Diamantina. Então, o projeto dele seria de tempo de sete dias. Entendeu? Eu quero, pelo menos, ser amigo dessa pessoa que vai pra Chapada Diamantina. porque ela frisa bastante aqui que tem que apresentar lembranças da viagem. Ah, então deve ser de lá. Quem é? Quem é? Pode se identificar? Não, tá tudo ao ponto. Não, mas a gente pode... Fala no chat aí se a gente identifica aí. A gente quer ser seu amigo. Você deve morar lá e pegar a sua casa e aí gasta só torro dinheiro. Igual a Patrícia falou. Só vai pra gastar o dinheiro. De meio que não tiver. E vamos lá. A pessoa, no caso aqui, como, né? Ela vai. Colocou aqui duas passagens. Uma de ida e uma de volta, né? A hospedagem tem colocado lá. Vai de ônibus. É. De ônibus. Eu entendi aqui que é de ônibus nesse caso. Aí, tá considerando aqui alimentação, compras de mercado, mais restaurantes. Eu tô dando com o CTRL V, tá? Como tá lá da pessoa. Tá bom. E... Tá botando... Onde é que você tá botando? Vai entrar no título aí agora. Ah, tá. Ah, foi. E a pergunta mais é complicada, né? Quanto? Por exemplo, nesse quanto aí, é como se fosse assim, você vai aí fazer uma análise e aí, às vezes, a análise é paga. Às vezes, pra ter acesso a alguns... Temos laboratórios de São Paulo e outras universidades. Tem laboratórios que você paga uma taxa. Às vezes, simbólica. 60, 100 reais, mas pago. Você tem que colocar isso no teu custo. Ou, assim, não, eu tenho que mandar uma análise ou eu tenho que fazer alguma coisa no meu materializamento porque eu preciso comprar alguma coisa. Isso tem que estar tudo no teu custo. Por exemplo, ah, eu vou para a chapada de amantina, mas se eu só for gastar mil reais, 500 reais, eu vou comprar uma máquina fotográfica. Então, esse é o seu equipamento. Você tem que listar ele no materializamento. Isso é muito importante. A gente precisa listar em materiais e métodos. Ah, não me esqueçam, eu não preciso ensinar vocês a fazer um negócio que eu achei, que eu acho que é lindo, que vocês têm que aprender. Até mesmo pra quem quiser ensinar pro outro, eu vou mostrar uma outra função aqui. Faltou uma função que é super legal, nova do... do treco. Então, eu preciso falar isso também. É, temos pouco tempo. No quanto, a pessoa definiu bem, transporte, apenas ida, 100 reais, hospedagem, né, por dia, 108 reais, ele botou aí duas vezes cem, gente, eu acho que essa pessoa já foi, ou vai agora pra chapada. Diária, 108 reais, chegou com 956 ao todo, gastou isso. Alimentação, mais lembranças, vai ser o quê? 544, teria, o valor que foi dado, né, 1.500, menos 956, foi passagem de volta, mais a diária. Então, deu aproximadamente aí, 77 reais por dia, até isso que você se preocupou, viu que essa pessoa aí é organizada. É organizada, ela vai avalar o trelo, então. Vai avalar o trelo. E, assim, achei que ficou bem legal esse aqui, tá? E só se falando com o pessoal, né, que a gente pegou aqui uma coisa muito simples, né, porque quando a gente tava montando aqui essa aula de hoje, né, ali levantou a seguinte questão, o que é comum pra todo mundo, né? Porque a gente foi ver, a gente foi ver que tem graduandos, tem mestrandos, doutorandos, tem doutores, pesquisadores, áreas referentes, tem gente da física, tem gente de outras áreas também. E aí, ali a gente teve a ideia de o que que é comum pra todo mundo, féria. Todo mundo tem direito a fazer suas férias. É motivacional as férias. É motivacional. Então, a gente fez essa, a gente decidiu esse negócio do valor, né, brincando, como se realmente fosse uma bolsa de mestrado. e pra mostrar assim, rapidamente, fazer vocês interagirem com a gente, né, e mostrar aqui por meio de um cartão bem simples, só como seria uma organização. Logicamente, pelas funções que a Elia já mostrou pra vocês, isso aqui poderia ser muito mais apurado, tá? E isso aqui é uma brincadeira que a gente fez no que é a gente das férias, que pode ser usado, mas quando a gente leva isso pra um projeto, uma coisa realmente profissional, isso se organiza muito. A função do checklist, a função do que já foi entregue, então, e assim, eu aprendi, né, a mexer com o Trello, desde que eu entrei no Nietzsche, a Elia apresentou isso aí pro Nietzsche, e funciona muito bem. Então, por exemplo, aí vou puxar a Sardinha um pouquinho pro meu lado, né, na área de pesquisa. Eu cheguei a fazer medidas no meu doutorado, inclusive fora do país, e quando você vai fazer medidas fora do país, né, você tem N preocupações que você tem que ter. Por exemplo, passagem, preparar suas amostras pra levar, quem vai na viagem, onde você vai ficar no local que você chega, que dia você tem que se apresentar ao laboratório pra fazer medidas, até que horas vai a sua medida, tá, quanto a nota fiscal de tudo, porque essas viagens se forem pagas por alguma agência de fomento, né, você tem que justificar os gastos. Então, assim, são N situações que você precisa de uma organização e muitas vezes a gente não consegue se organizar. a gente tem uma coisa automática, versátil, você tem na palma da sua mão, que vai te notificar, por exemplo, na organização, e você não vai esquecer nada e tem grandes chances do seu trabalho ser feito de maneira muito mais fácil, muito mais simples. É facilita. É que quando vocês preencheram isso, vocês preencheram super rápido, acho que menos de meia hora, acho que menos que isso até, dez minutos vocês preencheram um negócio desse. Então, imagina que você tem que preencher o seu projeto, o seu projeto de vida, o seu projeto de qualquer coisa que você for fazer na sua vida, do seu dissertação, do seu projeto de inovação, lembra que para inovar tem que pular lá naquele aquário e aí você tem que escrever ele aí, porque quando é, você não se perde, você não se perde quando você começa a entrar dentro do, principalmente quem vai entrar no mestrado, quem está fazendo TCC, quem está aprendendo as coisas. Então, assim, para a porrada ser menor lá no doutorado, no mestrado, eu recomendo, gente, desculpa a palavra, mas eu recomendo que vocês usem o trelo, vocês não vão ficar perdidos. Quando o orientador fala assim, ah, quando é que está aquela análise que você já fez? Não, está tudo certo lá, se o senhor olhar lá no trelo lá, adicionou o orientador, está programado já para a data tal, já marquei com fulano de tal, já, entendeu? Então, assim, você tem que se organizar, eu acho que é importante. Dói no início um pouco, é um pouco difícil, a gente fica meio relutante ali para fazer, as coisas parecem que não vai, mas você tem que insistir, vai insistindo, é igual tomar banho, tomar banho todo dia, pelo menos nós brasileiros, mas tomar banho todo dia, então a gente tem que insistir ali naquilo para que a gente, que o cérebro ganhe recompensa. Quando você atingir, por exemplo, eu fiz lá, eu voltei nessa viagem maravilhosa, atingi, pô, vou fazer outra, se essa viagem não for boa, não tem motivação para ir para outra, é a mesma coisa, se meu mestrado não for boa, não tem motivação para fazer o doutorado, então é sempre assim, as pessoas entram, às vezes, no doutorado, sentidos do mestrado, então é a mesma coisa, então acho que eu estou só dando uma ferramenta aí, um machado aí amolado para vocês, não amolado, mas um machado, eu quero que vocês amolem, porque vocês vão ter que agora mexer no trelo, e abrir o trelo, senão não adianta nada, e eu vou ensinar aqui, eu tenho cinco minutos, não, quinze, que é uma função aqui do trelo, está vendo aqui uma camerazinha, do lado direito, você é novo no trelo, vocês conseguem, através desse ilume aqui, gravar um vídeo, e aí está vendo do lado esquerdo, está aparecendo, ele vai pegar, não sei se ele vai tirar a minha câmera do negócio, acho que provavelmente ele vai, mas está aqui do lado esquerdo aqui, ele tem, minha carinha vai ficar, vai aparecer aqui da minha câmera, ele deve estar procurando, porque ele está com duas interfaces de câmera, eu vou até dar um stop, e aí ele grava, você falando aqui no cantinho, e você usando a tela, ele grava a tela do fundo, por exemplo, você quer ensinar outra pessoa a usar o trelo, e aí você não consegue, escrevendo não é tão possível, você é melhor falando, você pode falar, e simplesmente mandar ali, e aí fica num cartãozinho, você manda um cartão, explicando como usa, ah, eu quero ensinar o fulano de tal, a programar um negócio super rápido, um negocinho que ele estava com dificuldade, eu gravo um vídeo com o fundo da minha tela, da minha programação lá fazendo, sabe, você vê o mouse, vê tudo que você está abrindo, só que é de cinco minutos, tá, pode gravar vídeo em cinco minutos. Caminha, essa gravação com o fundo, é só o trelo, ou, eu acho que você respondeu já, mas só para ficar claro, se eu quiser gravar, eu fazendo outras coisas, em outro site, ele grava? Grava, mas não, o que acontece, a câmera é pequenininha, uma bolinha, ele está, a função dessa é gravar a tela, gravar a tela. mas aí não necessariamente eu preciso estar no trelo, né, eu posso estar fazendo outra... Não, aqui é uma função, não, não precisa, você pode fechar o trelo aqui, ele vai abrir outra coisa. Ah, isso que eu queria saber, ele posso abrir outra função no meu computador? Outra função no computador, é que quando você trabalha com mais de uma tela, só toma cuidado na hora de, ele vai abrir sempre na tela que está com o principal, não é para conversar, remonta a mim, sempre para gravar alguma coisa, ensinar alguma coisa, fechado? Esse é o melhor lance que teve, isso tem uns programas no celular, que tem que ser faz esse tipo de coisa, então acho que é bem legal, então acho que vocês tem que, a gente vai começar a aprender mais coisas, quem gosta de automação, tem a função aqui do lado direito de automação, como falei dos botões, você pode receber os relatórios, que é relatório, mas é na verdade a fichinha das coisas escritas, mas você pode simplesmente pedir para que ele envie somente os que você está com, como membro, como eu falei, como coloca aqui como membro do cartão, então se eu não estou como membro, eu não fico sabendo, então eu posso pedir para que na automação ele faça isso, tem algumas automações já prontas, as pessoas estão construindo, então aproveitem e usem as outras funções do Trello, o resto vocês vão, a gente só vai aprendendo mesmo, mexendo no dia a dia, fazendo, eu acho que é bem importante isso, então eu acho que era isso que a gente tinha para dar, eu vou só colocar aquele quadro, que é esse aqui, eu vou botar ele público, ele está particular, ele demanda umas funções minhas, deixa eu ver se ele, eu vou pegar, eu estou fazendo a cópia do link, eu coloco nesse chat aqui de coisa, é, né, acho que é melhor, calma aí, eu só consigo operação, Gabriel, deixa eu te mandar, não está aparecendo para mim, mandar para todo mundo, te mandei, você manda para o resto aí, não está aparecendo a função, não sei o que aconteceu aqui, não sei porquê, tá, é para todo mundo, tá, esse daí é desse trelo, onde tem aqui, por exemplo, o passo a passo da escolha, do edital ou do mestrado, a definição do tema da pesquisa, só segue, cara, segue que vai dar tudo certo, definição da pergunta da pesquisa, aí depois você vai vir aqui no problema, crescimento, orçamento, cronograma, registrar, esse daqui eu vou fazer, vou apagar, era só um exemplo, esse e esse, então eu vou fazer o arquivamento, e eu vou apagar, vou botar aqui, Nia, temos 10 minutos aqui, tem alguém que tem pergunta? alguma dúvida, alguma pergunta, a gente não pode passar o horário, temos 10 minutos aí, eu tenho uma pergunta, pode falar? eu posso copiar esse seu, esse seu quadro, para o meu trelo, e usar ele lá? pode, você entra aqui, agora ele está público, se você também não tivesse, poderia copiar também, se você tivesse como administrador, aí você vai vir, por exemplo, eu quero copiar tudo, aí você vai copiar o quadro, agora quando eu quero, vou mostrar aqui, quando eu quero copiar só o cartão, posso mover, ou copiar, está vendo? só apertar esses botões, vou mover, e ele vai te dar a opção, eu tenho outros, 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 outros quadros, está vendo? com outras equipes, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco equipes, então eu posso mandar para outros quadros de equipe, copiar também, a mesma coisa, posso copiar, no copiar, uma coisa legal, eu posso manter as coisas escritas, ou não manter as coisas escritas, por exemplo, se tiver muitos comentários, vai aparecer aqui comentários, e aí eu posso excluir, não querendo que vá os comentários, sabe? Eu só quero que vá o que está escrito, também posso fazer essa função também, no trelo, quando vocês entrarem nesse público, vocês simplesmente podem entrar no de vocês, e entrar aqui e colocar como particular, automaticamente ele é de vocês ali, então a gente doa isso às pessoas que usam, tá bom? E aí você pode modificar como você quiser, tá bom? Eu não fico sabendo, se vocês não tiverem aqui, ainda não estou como, está público, mas eu ainda não estou como aberto para todos, calma aí, que ainda não estou aberto, ainda não me autorizou, estou esperando o trelo me autorizar, ele depende de uma autorização, estou esperando. É para botar no modo público, né? É. Eu consegui entrar, não sei se eu, acho que eu ainda não posso alterar. Você consegue só ver. É, só consigo ver. Eu ainda não consigo, ainda não consigo, eu preciso esperar um pouquinho, daqui a pouco ele vai me autorizar a colocar nessa função, que é esse aqui, quer ver? Vai aparecer um lobinho aqui, vocês vão ver o lobinho, deixa eu ver no outro trelo, esse aqui na dinâmica, se vocês olharem, tem um lobinho, está vendo? Esse trelo aqui, é o da dinâmica de hoje, então vocês, qualquer um pode acessar, e aí quando eu acesso aqui, eu já nem tenho mais aqui, nem tenho acesso nem mais, aqui, tem um link aqui, esse aqui é o link desse, eu vou mandar esse para vocês também, mas esse, Gabriel, vou botar aí de novo, você passa, esse aí é o daquele da dinâmica, esse já está disponível para vocês mexerem, vocês podem mexer, eu não vou ficar sabendo, é de vocês, entendeu? Está bom? Vocês podem copiar, e aí simplesmente vocês podem pegar, quando vocês abrirem ele, aperta assim, público e bota particular, esse não dá, vocês podem fazer eles ficarem em público, ou copiar os quadrinhos, não, os cartões, e colocar eles dentro do cartão de vocês, está bom? Mover, eu acho que era isso, alguém tem mais alguma, tem muita coisa, tem algumas coisas, tem formatação, mas eu acho que se a gente conseguir, Desculpa, ele acabei te cortando aí, não, ainda temos cinco minutos, temos cinco minutos, aproveita, isso aqui é um curso pago, vocês pagaram, nesse finalzinho, cinco minutos é coisa para caramba, até para falar um monte de coisa, pode mandar, porque se não, eu também depois eu mando depois, ah, deixa eu botar outra função, aperta o shift e o ponto de interrogação, aí abre as funções de comando, isso muda, tá? De vez em quando, de vez em quando não, tem três meses que mudaram, então você tem funções de comando, para quem gosta de usar teclado, da programação pessoal, ou não gosta muito de usar teclado, né? Aí, aqui é, tem uns comandozinhos aqui, mas isso aqui vai funcionar com o cartão aberto, assim, com o mouse em cima do cartão, tá? Então, tem umas funções de você copiar, mover, sem ter que pegar lá e apertar o botão mover, você pode fazer tudo só no teclado, tá? Então, shift e o ponto de interrogação. Acho que foi, acho que tem. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida de vocês, deixa eu só passar aqui o meu contato, vocês anotem o meu e o do Gabriel, faz um favorzinho, entra lá no Instagram, e segue a tia, tipo assim, Já segue, já aumenta lá o meu lead lá de hoje, dá aquela bombada lá, e, pra gente, e também tem a Saigrow também, quem quiser curtir também a Saigrow, é uma plataforma que a gente vai lançar, e não tá lançada ainda, ainda vai lançar, tá sendo montada também a plataforma pra organizar e juntar os projetos científicos, tá bom? E já tá com marca registrada. É, já temos marca, já temos prêmio, e vamos entrar agora num, eles chamam de Brunch Camp, da Biominas, a gente entra agora, como acelerando em outra, agora na Biominas também, com o pessoal das farmácias, da CIMED, então a gente vai trabalhar aí, com as grandes farmacêuticas, então acho que, vamos ver, estamos caminhando, estamos, eu falo estamos, como se fosse um monte de gente, trabalhando, tem um exército aqui, né? Amanhã fechando o curso, é empreendedorismo, Amanhã, é com a Maria na botina, é, é isso aí, aproveitem. Exatamente, Solange, equipe de um. É, equipe, ele sabe muito bem disso, é, é o equipe. Isso aí. Pergunta, o que que você é, CEO? CEO é o significado de administrador, financeiro, que eu acho que pra mim é esse o significado, né? É, é o cara que entrega as embalagens, que pega a correspondência, responde o e-mail, a secretária, a gente faz tudo, a gente faz qualquer negócio. Mas vai chegar o momento que a gente não vai fazer mais tudo, a gente vai começar a manhã. Mas tem que também fazer aquela coisa, né? Por mais que seja só você, você fala na hora da reunião, não, vou conversar com a equipe, né? Tem que fazer aquele charme, né? Tá, aquele charme, né? Vou falar com a minha equipe, mas vocês podem entrar em contato, fica à vontade comigo, é mais fácil me achar conversando direto, pelo, pelo direct aí no Instagram, e aí vocês podem falar comigo, tirar dúvida também, não tem problema, eu tiro dúvida do Trello, ah, ali abriu hoje, abriu amanhã, não tô conseguindo, travou aqui, me ajudando um negócio, tô precisando de uma ajuda, é só chamar, é só chamar. O nosso contato tá aí, pode mandar um e-mail pra mim também, já fica à vontade. Pode mandar, eu vou passar meu Pix, a gente podia passar meu Pix também, quem quiser dar dinheiro, eu também tô aceitando. A gente aceita qualquer negócio, ah, eu sorteio, eu vou fazer, eu não vou brincar, brincando com vocês, eu vou sortear, mas ainda não sei o quê, eu tenho o e-mail de todos vocês, e o Gabriel, tem o e-mail, Gabriel? Não, né? Só identifico, não identifico o e-mail, né? Não, a gente tem o e-mail sim. Tem, de quem preencheu? Ah, não, no... Não, Tá, vou fazer um sorteio no grupo geral, geralzão. Vou fazer um sorteio, não sei do que ainda, mas eu vou pensar, porque... não vou deixar de vocês na mão, não, pode deixar aí. Ok, vamos fechar, senão daqui a pouco o Lorival pegar pra gente. Lorival, a gente tem como ter acesso a quem participou, porque na nossa lista tem mais de uns 50 pessoas, e aqui nós temos 33. É possível? Tipo uma lista de presentes? Acredito que sim, mas tem que ver lá com a secretaria, com a Sônia. Seria bom, se a gente sorteia só pra quem participou, que a Chica é melhor, né? Tem acesso a todo mundo. Eu não faço maldade, não, é o Zoom que derruba a sala automaticamente às 15h35. Ainda tem... Ah, 15h35. Mas o pessoal, pelo visto, não tem dúvida nenhuma. A gente não tem dúvida. Gente, vai estar todo mundo dando aula de Trello aí, amanhã. Quem tem dúvida? Vocês não têm dúvida mesmo? Eu já estou descompartilhando, né? já foram muito participativos hoje. Já fizeram várias... gostei. Vocês foram ótimos. Vocês foram ótimos. Foram mais que da outra vez. Eu só não consigo nem descompartilhar. Eu não consigo descompartilhar. Tem algo no WhatsApp? Ah, desculpa. O grupo é esse que você falou ali. Não, é o grupo que vocês estão participando aqui, porque a gente tem acesso. Ela chamou o grupo, né? Mas a gente tem acesso a todos os inscritos aqui, né? No curso de inovação. E aí, a gente vai tentar pegar o contato de vocês por lá. E a gente tem o e-mail, né? Não tem nada no WhatsApp, não. Não, o WhatsApp, a Lia não gosta, não. Manda no direct lá. Tirou? Tem dúvida? Manda no direct. mas passa a linha com ele oficial. É, a linha com ele oficial, sai, sai, arroba, sai, e underline grow. Acho que é isso, o pontão. doutora, doutora Lia. É, doutora Lia. Mas pode ser doutora não, porque, doutora, na verdade, pra mim foi um título bem, bem, bem difícil de tirar por várias coisas, mas, eu tenho orgulho, mas, não, eu sou igual a todo mundo. É ponto, Lia, tá entrando aqui. É ponto, é, sai.grow, entra lá, curte a gente lá, e, entra aí no Lia Coelho Oficial, esse aí, sai grow, essa é a marca registrada, a minha marca registrada aí. Patrícia que me ajudou a registrar aí a marca. Quem quiser ajuda, tamo aí. Tamo cobrando, tá, 2 mil e 5, acho que é. A gente cobra, Patrícia. É, a gente tá me seguindo, tá? Mas eu ajudo. Isso aí, me segue lá, qualquer dúvida é só tirar, a gente fica à vontade, não tem problema não, eu falo e respondo mesmo, aqui não é cobrando não, a gente não cobra, né, Patrícia? Que é de graça, 0800. Gente, vamos a gente fechar pra gente não ser derrubada? Vamos encerrar. Então tá, gente, obrigada, super obrigada aqui, tiver qualquer coisa, pode falar pra gente do NIT, a gente tá super disponível, eu adorei estar com vocês, espero que vocês tenham gostado das coisas que a gente falou aqui, do que eu trouxe como experiência, é uma coisa que eu amo de paixão de apresentar, tá bom? Então, só entrar em contato com a gente, né, Gabriel e Patrícia? Só falar com a gente. lê enorme pra vocês, tá? Espero que tenham gostado, o contato tá aí, então, qualquer coisa, procure o NIT lá no CDPF, se tiverem alguma dúvida sobre, e pelas mídias aí, como a Lia passou, tá? Espero que tenham gostado aí, até a próxima, né? Espero que... Isso aí, amanhã a gente tá aí com a Mariana Botino, falando um pouquinho... Vários elogios aqui no chat. Obrigada, gente, super obrigada. Valeu, valeu, tchau, tchau, Bolivar, obrigado também, tá? Tchau, Bolivar, obrigada. Eu que agradeço, até a próxima, até amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau,